Por favor. Você quer dar um tiro no tesão? Você quer dar um tiro no tesão? Eu quero, ó. Eu quero, ó. Cara, eu tô louco pra dar um tiro no tesão, ó. O que dá um tiro no seu tesão? Eu acho que… O que me dá um tiro no sentido de… É porque eu tô na dúvida de ter um tiro. Pra mim, um tiro no tesão é uma coisa boa também. É uma coisa boa, então. O que dá um tiro no meu tesão? Ah, eu gosto de receber rola na DM. Eu gosto de dar um tiro no meu tesão. Ai, eu gosto. Me manda, me manda o tanto que for. Ah, não sei o quê. Pode me mandar. Eu adoro. Eu acho que se eu receber rola, tira o meu tesão. Tu quer tirar o meu tesão? Tu quer tirar o meu tesão? Você quer tirar o meu tesão ou você quer dar um tiro no meu tesão? Eu recebo, amiga. E eu amo. Ai, gente… Já descolei até… O quê? Silêncio. Eu sou a Berta Boixá. Alexandra Gurgel. Caio Revela. E nós somos o quê? Aceita! E hoje estamos aqui com uma convidada mais que especial. Quem? Fábio Marques. Fábio Marques. Fábio Marques. Sheila Crescino. Sheila Crescino. Sheila Crescino. Fábia Marques. E a Sheila que tá escondida aqui embaixo da mesa. Ela tá aqui. Tá aqui pra qualquer momento que a gente precisar trazer ela. Ela tá bem aqui, viu, gente? Não se preocupa. Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Começamos bem. Ó, como que é? Meio dia e trinta. Meio dia e trinta. Meio dia e trinta. Meio dia e trinta. Não tem nada melhor do que você estar lá deitada, abrindo as pernas, ter o seu mozão, né, no caso, te chupando, entendeu? Meio dia e trinta. E você pensar assim, eu mereço isso. Meio dia e trinta. Eu mereço isso. Meu mozão tá aqui, ó. O meu tá aqui atrás da câmera. O meu tá aqui, na minha frente. Sheila, para comigo. Sheila. Ai, amor. A Sheila não para, ela é sedenta. Amiga, a gente ficou amigo na Gabi Weekend. Sim. Obrigada, Gabi Weekend. Obrigada. Obrigada. Sério. É assim, ó. Assim. Assim. Ai, vai na geral. A Sheila Carvalho e a Sheila Beryl. E agora você está aqui, você foi aceito na seita. Foi aceita. Isso é uma coisa muito boa, viu? Foi aceita. Foi aceite. Porque sabe que para ficar meu amigo, tem que ficar amigo do Caio e da Beto, senão não é meu amigo, né? Ah, então, na verdade, eu sou amiga do Caio antes de ser… Ai… Eu sou melhor amiga do Caio. Ai, meu amor. Virtualmente, gente, você é muito amiga. É isso, amiga. Tá vendo? Somos filhas da pandemia. Somos filhas da pandemia. Aham. Aí a gente se uniu. Mas que bom que você fez isso se tornar real. Ai, olha, carinho. Não fica triste, não. Não fica assim, amiga. Você tá tão bonita. Olha… Ela tá linda, gente. Olha aqui. Vai, bota a câmera na cara dela. Fecha nela. Milhões. Milhões. Tá bom? Quando você tiver essa beleza, você fala com a gente. Ah, e esse bronze de Curaçao, né? Nossa, esse bronzezinho… Eu retomei a minha carteirinha de Wakanda, porque eu sou light skin, né? Aí eu deixo de tomar sol uma semana, a minha carteira fica suspensa. Aí eu tenho que tomar um solzinho pra voltar. Já voltou? Voltou, graças a Deus. E agora, Curaçao, que eu fiquei um tempinho a mais, eu vou ficar um mês com a minha carteirinha de Wakanda. Um mês? É, um mês. Eu lembro lá, gente, que a gente pegou sol lá, e aí o pessoal falava… Teve uma galera que falou uma informação completamente inútil, e que eu não sei de onde veio a informação. Mas que diz que um dia que você pega de sol em Curaçao, aquele dia do barco lá, que equivale a um mês em São Paulo. Exatamente. É na linha do Equador, então o negócio ali é babado. Eu acho que você que viu também que era na linha do Equador, poucas pessoas sabiam, e ela trouxe essa informação que eu achei maravilhosa. Maravilhosa. Entendeu? Titi, achando também é conhecimento. Joguei muito horror na minha vida inteira. Eu não sei nem o que é a linha do Equador, pra mim era uma coisa que passava… Tem a linha do Equador no War? É. Não, mas foi só pra trazer uma referência e alguém comentar alguma coisa. Ah, entendi. É claro que não, né? Confuso. Pra mim, a linha do Equador era uma linha que passava por cima do Equador, mas nem passa. Menina, por que será? Ela dá uma volta na Terra que é redonda. E Equador significa redondo? Não, linha. Não. A linha significa Equador. Equador. Isso. Linha da linha. E vem cá, pra vocês saberem, quando ele tava lá em Curaçao, ele foi antes? Porque ele tinha acabado de terminar o relacionamento. Nossa, uma exposição assim do nada. A gente faz falar disso. Do nada, Jogue. Tá tudo bem falar sobre isso. Eu tava curando. Eu tive um relacionamento de cinco anos e… Tá tudo bem. A gente terminou. Isso foi… É. E daí, uma das minhas dicas, uma das dicas que eu dou, né? Inclusive, já falei sobre isso diversas vezes, como conselhos pra quem acabou de terminar. É viajar. E daí, chegou a minha vez. Quando foi a minha vez, gata, eu falei assim, que… Mudei a cor do meu cabelo, que era loira. E agora eu virei morena, entendeu? Que eu fiquei um pouco mais limpa de mim, sabe? Cortou as pontas. Cortei as pontas e fui pra Curaçal, curar o meu coração com o sol. Ai, gente, é muito bonito isso. Fui pra Curaçal, curar meu coração com o sol. E com o sal. E com o sal. Muito sal. Na linha do Equador. Então, eu fui curada por partes, juro pra você. Mas aí, ele me mandou uma mensagem ontem, me deixou um pouco mexida. Opa, babado, gente. Tipo, real. E daí, eu fiquei tipo assim, ai, não precisava disso, não queria isso, entendeu? Não, não, não. Mas aí, eu acho que... Porque eu tava muito assim, tipo, nossa, eu tô muito curada. Ai, meu Deus, a primeira mensagem que o pai mandou, eu entrei num poço. E agora eu tô me reaguando. É um dia após o outro. Relacionamento, é... Quando você tá se curando de alguma coisa, eu acho que é tudo um dia após o outro, sabe? Eu passei isso quando eu perdi minha mãe, eu passei isso quando eu perdi meu avô. Eu passei isso quando eu mudei pra São Paulo, sozinho, nananã. Sabe, então, tipo, tudo... Eu percebi que tudo na vida é isso, é um dia após o outro. E o relacionamento tá sendo a mesma coisa, esse término. É, porque você ficou muito tempo, né? Tipo, quando eu terminei também, foi uma coisa de você se entender sem a pessoa do seu lado. De você se ver um dia de cada vez mesmo. E você entendendo que... Ah, isso sou eu. Isso não é o que a pessoa trouxe pra mim. Isso é a pessoa que trouxe pra mim. Ah, essa coisa que desencadeia em mim, às vezes, uma coisa ruim. Ou uma coisa de eu ter raiva, não era uma coisa que era minha. Era a pessoa que me desencadeava isso, sabe? E ao mesmo tempo, depois, quando você vai pra um novo relacionamento, como foi o meu caso, né? Com a Caroline. Você também vai se acostumando novamente a se relacionar e a entender do tipo... Ah, essa pessoa tá do meu lado. Não vai ser os mesmos gatilhos do outro relacionamento também, né? Então sempre vem aquela coisa de você dar uma chance pra pessoa, pra você entender que... Às vezes, os gatilhos são seus, né? Que é diferente também, e que são coisas diferentes, assim, que são pessoas diferentes. Sim. Terão outros gatilhos, terão outros erros. Não são os mesmos. E eu acho que é um tempo legal também de você recalcular a rota, né? Eu acho que é importante. E esse momento é uma coisa que só você pode fazer por você mesmo. Então eu acho que isso é muito importante. Todas as vezes, eu sempre saia de um relacionamento prometendo que eu ia ficar, no mínimo, seis meses solteiro. Dez dias depois, eu já tava aceitando o pedido de namoro. Então eu nunca consegui ficar muito esse tempo assim. Mas ao mesmo tempo, a gente vai fazer sete anos, né? É, do nosso relacionamento. Caraca! Tá na hora! Termina aqui, ó. Tá na hora! Tá precisando ir pra curar sal. Tá precisando ir pra curar sal? Tô chocado! Gente, eu consigo falar, Gabi Lopes! Pelo amor de Deus, Gabi Lopes, arruma pra eles, eles vão, tá? Pra não terminar ninguém. Eu amo! Não precisa terminar, a gente fica tudo pela mesma cara. Mas eu acho que ia bombar muito, casal termina, não sei o que lá. A gente termina, depois volta. É isso! Vamos terminar! A gente tá meio flopada mesmo, não terminar. Vamos terminar, é isso. Ah, mas tem que ter com briga. Que briga? Ai, não sei. Queimar um treco, cortar tua roupa. O quê, mano? Como assim? Eu acho que é… Eu acho icônico tacar as coisas pela janela, assim. Eu também acho. A gente pode até gravar lá em casa. Eu acho icônico expor print, áudio. Sim. Entendeu? Igual o Larissa e os pais. Eu acho que isso é ícone. Sabe? Isso assim é… Aí você mostra um áudio dele, tipo assim, maltratando em algum momento. Vou começar a gravar. Tem que saber até o que você tá querendo também mostrar pra sociedade, né? Já que você vai expor alguma coisa, né? Tem que saber o que vai expor. Não vai expor o quê, gente? Amor, é só a gente criar uma briga fake. Vamos criar. Vamos. Vai mandar áudio agora, hein. Vamos criar um áudio agora. Vamos. Manda um áudio brigando agora. De fique, de fique eu entendo. Eu só acho engraçado que… Vai, começa. O quê? Ah, vai. Finge que você tá brigando. Não, não é isso, cara. Eu só acho engraçado, assim, que você não faz as coisas que eu peço, entendeu? Ah, é só isso? Isso é grave? Nível de exposição. Gravíssimo, choquei. Gravíssimo, grave. Eu sou um repórter. Eu sou um repórter. Grave, grave, grave. Grave. Uma briga de casal acontecendo ao vivo. E outra, a gente não precisa brigar pra ir pra Coraçal. A gente pode ir lá e se divertir bastante. A gente volta em Coraçal. A gente volta em Coraçal? Ah, eu vou te pedir em casamento lá. Nossa, vou pedir isso pra MTV, gente. A gente vai casar em fevereiro, sabia, amigo? Ai, me chamem. Com certeza. A gente vai casar. Vocês acreditam que eu nunca tinha ido num casamento? GLS? E eu fui num... Nunca tinha ido em nenhum casamento. Até normal, assim. Nenhum. Gente, normal. Não. Eu acho que todo mundo é LGBT. Casamento de Deus. Eu nunca fui em um casamento. Daí agora faz um mês, mais ou menos, que eu fui no casamento de dois amigos meus LGBT. Foi, tipo, incrível. Eu chorei. Eu descobri que eu sou uma pessoa sensível, assim. Sabe? Eu chorei muito, assim. Eu também. Quando descobri, eu fiquei muito satisada. Eu descobri que eu era sensível, eu falei... Mas a gente vai fazer, com certeza. Vai ser em fevereiro do ano que vem, quando a gente completar sete anos. Tá soltando essa bomba aqui, né? Tô soltando essa bomba, não. Isso aqui é pra gente certificar que isso vai acontecer mesmo. Eu tô se comprometendo. Caraca, acabou de falar que vai terminar a data do casamento. Vai ser no nosso quintal e vai ser tudo. Eu quero. Eu quero ir com uma calça, assim. Uma bata, sabe? Pé no chão. Sim, acho tudo. Sabe? Uma coisa meio luz do dia. Todo mundo com coroa de flores na cabeça. Aham, pétalas de rosas, brancas. E a gente vai tacando. Eu já falei que eu sou a madrinha principal. Não existe nenhuma outra madrinha. Deixa eu fazer a decoração? Deixa eu fazer uma decoração. Por favor. Olha, eu vou te falar uma coisa. A gente é péssima em decoração. Inclusive... Péssima. É, ó. Uma coisa que eu queria compartilhar é que eu não sou boa nessa parte. Porque a minha mãe sempre me podou. Meu quarto era todo marfim. Tinha uma escrivaninha, uma cadeira, uma cama e um colchão. Ela nunca deixou eu pendurar nada, colar nada. Ela tinha raiva de durex na parede. Então a gente tem muita dificuldade de decoração na nossa casa. Se a gente não morasse com a Xanda, a gente dividisse a casa, a nossa casa seria basicamente um móvel e um quadrado, assim. Mas eu acho que talvez sua mãe tenha podado, porque ela viu que isso não era pra você. É isso. Ela achou que eu ia colocar o quê? Eu não iria colocar uma garota da capa da Playboy lá, né? A única vez que minha mãe deixou eu fazer qualquer coisa... Eu tinha cartaz de crepúsculo. Jura? Jura? E sua mãe deixava? Na parede? Eu tinha vários pôsters de crepúsculos na parede. Ai, gente, eu fui da época. Não, tudo bem. Eu tinha do David Beckham. Jura, amiga? Eu tinha. Eu tinha do Kaique Marmo. Eu tinha do Felipe de Long. Sérgio Maroni. Felipe de... Você é a musa do verão. Cadê o Felipe? Cadê o Felipe? Um beijo, Felipe. Pode entrar, Felipe. Ramon, abre a porta lá pro Felipe. Felipe de Long, vem cá, Felipe. Ai, Felipe, maravilhoso. Outro dia eu entrei no Instagram dele, sabia? Eu pensei assim, sabia que hoje eu lido diariamente com pessoas que não conhecem quem é Felipe de Long? Verdade. As pessoas não sabem. Não sabem quem é. Eu faço curso de interpretação no Wolf Maia. E eu estou lidando com pessoas de 23 anos, no máximo, sabe? Tipo, eu tinha uma amiga de 17. 17 a 23. Esse povo, eu nunca tinha me relacionado, assim, depois de... Você consegue se comunicar normalmente? Eu descobri que eu sou muito jovem. Português? Eu sou muito jovem. Eu consigo, tipo assim, tancar. Eu tenho 29. Vou fazer 29 em outubro. Eu vou fazer 29 em outubro. 25. Eu faço dia 20. Eu faço 17. Você é no final de Libra. É, eu sou Libra. Eu sou o primeiro decanado de... Escorpião. De escorpião. Mas por que você descobriu que você é jovem no meio da galera? Não, mas eu digo no sentido de entender e me comunicar muito bem com eles. Entendeu? Eles ainda me tratam... Eu sinto um respeito, porque... Mas não é por causa da idade. É por causa do... Uma coisa de Sheila Cristina. Por causa de Sheila Cristina, por causa das coisas que eu construí. Então eles me tratam muito educadamente. Me chamam de mamãe, sabe? Enfim, eu sou a tia deles. Mas assim, ao mesmo tempo, a gente fala muito a mesma língua. Eu não sinto que, tipo, da geração que veio depois, eu não fiquei pra trás. Talvez com a geração do meu sobrinho que tá pra nascer, eu me sinta um pouco mais velho. Ah, provável. 30 anos mais velho. É. Quando ele tiver 15, você vai ter... Eu vou ter 45. É isso. Ai, você vai estar super jovem ainda. Eu vou estar muito jovem. Você vai estar, tipo assim, ator global. Gente, eu vou estar muito jovem. Seu sobrinho não vai saber quem é a Xuxa. Ele vai, porque eu vou fazer ele ouvir. Entendeu? As referências que a gente constrói... Eu tenho muita referência de gente que veio antes de mim, que não é da minha época, porque meu avô me fazia ouvir. Sim, eu também. Porque a minha mãe me fazia ouvir. Entendeu? Então, referência... Quando a gente cresce numa família que não tem cultura, aí a gente não tem cultura. Mas eu sou uma pessoa curta, então meu sobrinho vai ser. É, sobrinho. Entendeu? Teve um amigo meu, uma vez, que ele falou assim, ele tava saindo com um boizinho. Aí ele é muito fã de Ruz, muito fã de Ruz. Eu amo. Não é o Caio. Mas aí esse meu amigo, ele começou a sair com esse boy, ele falou assim, ai, eu vou botar Ruz pra gente ouvir. Ele, nossa, meu tio amava. A Alho. Meu tio. Meu tio. E aí ele falou, obrigada. Boa noite. Gente, lá na viagem, o Juliano Floix, o Dançador do TikTok… Aham, o que ele não conhecia? Ele não conhecia Backstreet Boys, NSYNC, nada disso. Eu falei assim, cara, você podia criar umas dancinhas e tal, do passado. Tipo Backstreet Boys. Aí ele assim, o que é Backstreet Boys? Gente, é chocante. Sério, eu me sinto, dá vontade de pegar minha bengala assim, sabe? Que tá no quarto e falar assim, socorro, eu sou um vovô. Ai, mas quando isso acontece, eu não vou ouvir. Igual esse povo aí, os meus amigos. Ai, eu não conheço o Ruz, não aconteceu ainda. Eu sinto pena. Não, eu pego e falo assim, pois então você vai conhecer agora. Ouvi a discografia inteira. É, eu conto até a história. Eu tenho a história delas todas comigo. Um milhão de cópias, na época que nem tinha Instagram, tá, meu amor? É, meu amor. É, meu amor. A gente fala de uma forma muito emocionada, que a gente nunca ia imaginar que hoje a gente ia estar aqui gravando um videocast do lado do Via Funchal. Que é onde foi o primeiro show do Ruz que minha mãe não quis me trazer. Minha mãe também não quis, porque ela dizia que era coisa de bicha, né? Eu nunca fui em show. Eu sou de Cuiabá. Não, mas eu ri porque, tipo assim, e ela acertou. Era show de bicha e ela acertou. Ela acertou demais. Meu amor, ela tinha tanto medo. Eu tive uma lembrança esses dias que quando eu comprei o meu primeiro CD do Ruz, eu cheguei em casa, eu coloquei baixinho, deitei no chão e coloquei meu ouvido assim do lado da caixa de som, porque minha mãe saía berrando. Foi ela que me deu no caso, mas ela me deu a contra gosto. E ela sempre berrava e falava assim, isso é música de bicha. Menino, não escuta isso. E eu assim, mãe, só estou ouvindo essa música. No fundo, eu já estava gravando coreografia, gravando tudo. Meu primo que está aqui gravando, Ramon, sabe que é verdade. A gente passava horas e horas definindo as coreografias. Quem era a Luciana. E você estava, nesse momento que você estava chorando, com certeza você colocou... Um anjo veio me falar O amor chegou pra mim Veio me mostrar O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar Eu amo, gente. Eu já chorei horrores. Desculpa. Eu não tinha motivo pra sofrer. Eu botava essa música, botava meu cabecinho no travesseiro. E chorava. Essa música é muito boa. Eu criava várias fichas na minha cabeça. Você que é cantora, você consegue entender os melismas? Consigo. Que tem o tipo... Tem várias coisas. É muito boa. O vibrato também, né? É tudo. Tipo assim... Uma informação. No ano novo, a gente tem uma barraquinha da vovó Beta Que a gente tem o karaokê, que é dela. E é ela que comanda o karaokê. A bicha canta pra caramba. É sério isso, hein? Não, gente. Isso é uma informação sobre a Beta que vocês não sabem. Como é que é o nome daquela moça que foi presa? Da pastora que foi presa? Flor de Lis? Flor de Lis? Beta sabe a discografia toda da Flor de Lis. Não sei, sei uma ou duas. Não, sabe sim. Eu nunca ouvi ela abrir a boca. Jura? Eu não vi a voz dessa garota. Então vamos ver. Então vamos ver. Não, da Flor de Lis. Da Flor de Lis. Ai, fala de novo. Flor de Lis. Flor de Lis. 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 Somos... Flor de Lis. Na igreja, não queremos... A gente só canta hino lá em casa. A gente adora hino. Tereré, não é? Tereré de fogo. Ratatá de... Ratatá de... Ratatá de Jeová. Eu sou canela de fogo. Rataté de Jeová. Estou nadando no azeite. Não consigo parar. É isso. Glória. Quando tocou hino lá no Gabi Weekend, a gente cantou. A gente cantou. A gente tocou hino no Gabi Weekend? A gente tocou hino uma hora. É porque os DJs... Que com mênico. Os DJs eram, tipo assim, muito... Vibes. Muito vibes. Todo mundo aí. Não lembra que música que foi? Como o Zac... No meio, assim, sabe? A gente virou o ano com essa música. Quero... Curti. Olha lá. Sentiu o vibrato melismático, né? Sentiu o melismático. Ai, senti. Sentiu daqui, amor. O nosso final de ano é sempre muito animado. Porque a gente só tem uma regra. Ficar em casa. Sério? Ficar de boa em casa. Nossa, eu amo ficar louco, assim, sabe? Transtornado. Não, mas isso não quer dizer que a gente fica louca. E dormir dia três. Pode ficar em casa. Eu só tive experiências horríveis de ano novo. Todas, todas, assim. Até quando eu achei que ia dar muito certo, deu muito errado. Tipo o quê? Aí o dia que eu... Ó, teve uma vez que minha família pagou uma fortuna pra passar o ano novo no Pão de Açúcar. E aí tinha um lugar lá que você pagava pra você ver os fogos. E aí, 15 minutos antes dos fogos, desceu uma neblina enorme. Que ninguém viu porra nenhuma. Nada. Uma fortuna que pagaram. É esse nível. Pobre não tem, sabe? Não tem. Não tem. Não tem. Olha, eu agora tô pensando. Todas as vezes que eu morei no Rio, eu acho que eu só fui uma vez na praia no ano novo que eu fui obrigada. Eu fui uma vez na praia que eu tive que pegar sete ônibus pra voltar pra casa. Entendeu? Porque eu tinha que pegar um que ia pra rua do não sei o quê, outro pra rua do não sei o quê, outro pra rua do não sei o quê. Caraca, gente. É um rolê. É lindo. Eu fui em Copacabana e morava no Recreio. Aí eu tive, tipo assim, que pegava um de Copacabana até Ipanema, um de Ipanema até a São Conrado, um de São Conrado até não sei o quê. Uma vez eu fui tentar pedir um Uber de Ipanema pra minha casa no Flamengo quando eu morava lá. É recente, né? O Uber. 450 reais o Uber, né? Porque isso foi todo dia. Uma distância de nove quilômetros. É muito louco. Aconteceu uma vez comigo também lá na Itália, que eu tava lá. Ah, e a China morou na Alemanha. Ah, e a China morou na Alemanha. Eu tava na Alemanha. Quando eu tava na Itália, daí, tipo, era super tarde. Aí eu tinha que ir de um ponto ao outro. Eu tava dando 150 dólares. Caralho. Eles estavam comprando em dólar. Aconteceu comigo na Nova Zelândia também, quando eu tava lá. Eu morei na Alemanha. Difícil. É. Eles me zoam, porque eles falam que eu sempre dou um jeito de falar que eu morei na Alemanha. Entendeu? Amigo, sempre. Eu sei que a China na viagem não falou nada que ela me falou. Nossa, não falou. Falou. Amiga, eu juro. Eu sabia, não é uma informação. Não é uma informação nova. Sabe aquela pessoa que faz uma viagem, quando volta e fala assim, como é mesmo feijão? É beans? Beans? Tipo assim, é beans. Mano, a China, se falasse qualquer coisa, se falasse, ah, esse gosto da água, ah, porque o gosto da água da Alemanha, quando eu morei lá, então a gente já… Algumas coisas, sabe? Tipo assim, eu tava me despedindo de todo mundo com o Arrivederci. Tava lá, Arrivederci, Arrivederci. Eu não conseguia. Como que é em português, Arrivederci? Valeu. Tchau. Ah, entendi, eu não conseguia. É goodbye. Até hoje, eu não… Até hoje, eu não… Algumas coisas que eu aprendi em italiano, eu não consigo falar em português. É isso. Vamos falar em espanhol agora? Oh, não. Eu não falo espanhol. Eu também falo espanhol com sotaque italiano. Italiano? Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. Atravessiamo, eu gosto dessa palavra. Atravessiamo. Andiamo. Nossa, andiamo, atravessiamo. Isso daí é uma coisa que o pai da Xanda ensinou pra ela gravar, assim, só pra ela falar que sabe falar italiano, entendeu? Eu entendi tudo o que você falou, amiga. Você entendeu? Você entendeu o que ela falou? Ela falou que ela vai ensinar a gente a se desconstruir. Ela falou que ela vai ensinar a gente a se desconstruir em todas as línguas. Eu amo. Não foi? Foi. Caralho. Ai, amiga. Tudo que a gente precisa é um telecurso seu de desconstrução imediato. Na Alemanha. Na Alemanha. Vai ser tudo. Ai, com certeza. Imagina, eu vou encarnar uma professora alemã. Inclusive, a gente tá com ele aqui. Quem, o Guilherme? O Guilherme? Eduardo? Eduardo. Eduardo, pode... Ramon, Eduardo. Traz o Eduardo, Ramon. O Eduardo já deve ter uns 13 anos. Ele já deve ter uns 40 anos. É. Daqui a pouco vai ter o documentário da Xanda no Globoplay. Ó, isso foi em 2018, quando eu lancei o livro. Quando sai o documentário da Xanda no Globoplay, ela vai estar no cinema e do nada vai entrar o Eduardo. A gente devia esse encontro. A gente se devia se encontrar. A gente se devia se encontrar. A gente se devia. Pior que eu conto essa história no segundo... O que você tem vontade de falar pro Eduardo quando se encontrar com ele? E aí, Eduardo? Se desconstruiu? Ah! Eu amo o nome do documentário. Vai ser A Vida Depois da Desconstrução. Ah! Não, mas esse pode ser o meu também, né? Pode. Fala de arquitetura. A gente pode até fazer um bem bolado aí. Ó! Aí, ó, Globoplay. Já vira um projeto. Aí, ó. A gente faz um e dois em um. Amiga, mas não é sacanagem não. Ele tá aqui. A gente mandou mensagem pra ele no Instagram. Ai, ia... É real. Ele tá aqui. Beijo, Eduardo. Ele cedeu o direito de imagem pra poder dizer que tá muito feliz com a repercussão do que aconteceu. Ai, que bom. Que tudo, né, amiga? Gente, mas de verdade, se esse vídeo chegar em algum lugar e conseguir chegar no Eduardo, pelo amor de Deus, ele tem um irmão gêmeo. Eu não lembro se o nome dele era esse, porque eu inventei esse nome. O nome eu inventei pra poder botar no livro. Porque eu não lembro o nome da criança, não queria expor a criança. Mas foi muito curiosa essa história mesmo. Quando eu fiz esse vídeo, eu tava lendo o meu segundo livro. Aí eu vi, eu falei, ah, vou contar essa história. Deve um vídeo legal. Aí eu vou inventar aqui essa história rapidinho. E tá lá, gente, o livro publicado. Aí eu peguei a história e falei, ah, vou gravar esse vídeo aqui de 30 segundos. Um minuto, tô contando a história maneira de uma criança. Mano, aí a Betta viu, depois que deu as coisas todas lá, ela falou, Xanda, parece a construção de um meme. Gente, é porque vocês têm que entender uma coisa. A Xanda não acompanha memes. Então qualquer coisa que a gente fala e não faz sentido, ela fica assim, ah, gente, é meme. É. É meme. Esse aí do tiro no tesão, eu já fico muito feliz que eu conheço. É. E aí, a Xanda, por exemplo, não conheceu o meme daquilo do tipo, ah, eu estava andando na rua e aí eu vi uma criança de 5 anos falando, mãe, por que você come cadáveres? Essa criança é… Essa criança era o Albert Einstein. Sim. Então a Xanda não conhece. Aí a Xanda vai e faz um vídeo exatamente, parecendo que é exatamente esse meme. E lógico que todo mundo vai cair em cima, entendeu? Mas a Xanda é demais. Mas vai cair em cima te amando, porque o povo te ama. Ai, obrigada. É isso. O que é uma ou duas pessoas que te odeiam pra um bilhão de pessoas que te amam? É verdade. É isso, amiga. É o seu mantra. Isso você nunca pode esquecer. Aceita. 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 Que é o Twitter todo com o nome da Xanda na boca, não é mesmo? É ótimo. É ótimo. Nossa, eu estava lá em Curaçao, eu estava atualizando, eu estava passando as coisas boas. Ai, você estava em Curaçao? É, quando eu estava em Curaçao. Ah, uma informação boa sobre ele. Várias, né? Mas ele foi muito fofo. Ele ficava acompanhando e falava assim, amiga, olha, eu estou vendo aqui, calma. Está tudo bem. Tem coisas boas. Porque ela estava tipo, meu Deus. A maioria é ruim, mas uma… Mas tem uma aqui dizendo, óbvio. E a coisa boa. Mas pelo menos está bonita. Pelo menos está bonita. E daí você, você pode falar qualquer coisa, mas você não pode falar que ela estava feia, porque ela estava belíssima. E ainda está. Porque hoje ela fez corte químico. Oh, Jesus. E eu já reconstruí, costurei meu cabelo aqui. Ai… Oito horas no salão, gente. Ai, ela passou oito horas no salão, não estava aguentando mais, amiga. Iperlink. 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 Iperlink no cabelo. É hiperlink? Não, gente. É ponto invisível com o microlink. Ponto invisível. Ponto invisível com o microlink. É. Sabe, eu acho muito difícil. Ela botou quase um computador no cérebro. Eu acho muito difícil. É. Uma rotevada, né? Ponto invisível com o microlink. É quase tipo um roteador, né? Ela está soltando o próprio Wi-Fi. Uhum. Uhum. Hoje a Tizia está roteando. Roteando, porra. Amigo, vem cá. Você falou que veio de Cuiabá, que você nunca foi em shows. Eu nunca tinha ido em show da vida. Não, porque em Cuiabá não tinha porra nenhuma. Não tinha. Ninguém ia pra lá. Ninguém ia pra Cuiabá, sabe? Não tinha nada. Acho que, sei lá, o máximo que acontecia era Jorge Matheus de vez em quando, sabe? E aí, como é que foi quando você... Nada. Não vamos falar mal do sertanejo, que é incrível. O agro é pop. Não, lá em Cuiabá. Eu cresci. As minhas referências foram moldadas em cima do sertanejo. Porque, tipo, era o que tinha. Então, óbvio que eu conhecia... Boate azul, amava mesmo. Eu não tenho menor ideia do que seja. Mas eu sei que todo mundo conhece essa música. É... Não sei que ela é sem remédio. Procurei remédio na vida noturna. Deve ser. Essa foi essa. Procurando remédio. É, procurando remédio. É, foi isso. Então, mas não tinha. Tipo assim, nunca... O Rouge não foi pra Cuiabá. Sandy e Júnior não foi pra Cuiabá. Entendeu? Quem vai pra Cuiabá? O GLS não chegou em Cuiabá. O GLS não chegou... Na verdade, o GLS chegou agora. Vai demorar mais 10 anos pra chegar o LGBT. Isso, exatamente. Mentira, gente. Cuiabá, não te amo. Inclusive sou. Posso falar com propriedade, pois sou de lá. Entendeu? Mas, por exemplo, se a gente for ver o artista... Eu nunca vejo artista botando... Ah, show em Cuiabá. É, aí tem a bióloga que vai em Cuiabá. Nossa, nunca vi. Eu não acompanho o médico. Acompanha todos. Eu vou falar pra você. Ela entra todo dia pra conferir, amigo. Será que ela tá indo em Cuiabá? Eu fico muito feliz quando tem. Esses dias, eu acho que teve Inês Brasil. Outra vez teve Pabllo Vittar. Gente, tá vendo? Eu fiquei tipo, caralho! Caralho, ó. Caralho, ó. Tem que... A gente... Vamos pra Cuiabá, artistas? Eu morei em Brasília um ano e meio. Tudo bem que foi no meio da pandemia. Mas aí as coisas abriram. E aí as pessoas reclamavam muito disso lá. De que não ia artista pra lá. E eu falava, a gente é a capital do país. Tipo, não ia artista. Não ia muito. E quando ia, também lotava. Eu até falei, gente, é um mar aqui de lugar pra você fazer festa, fazer coisa. Porque não tem muitas coisas, né? A gente fica muito nesse eixo Rio-São Paulo. E como é que foi quando você chegou aqui? Como é que foi essa história? Olha, no dia 7 de outubro, vai ter Tiaguinho em Cuiabá. No dia 26 de agosto, Zé Neto e Cristiano. No dia 17 de setembro, vai ter show do Bita. Se vocês quiserem, galera de Cuiabá. E dia 9 de setembro, vocês podem ficar em casa. Porque vai ter show do Léo Lins. Isso aí, você fica em casa. Eu amo! Eu amo! Agora, semanalmente, teremos a agenda. De Cuiabá. Semanalmente não. Você pode fazer isso uma vez por ano. Isso! Já dá o ano inteiro de Cuiabá. Como é que é a umidade lá? Deve ser muito seco. Seca. Seca, 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 seca. Tipo assim, você olha assim pra uma árvore e você pensa que é uma imagem estática. Não move. A folha tá assim, parada. Gente, sério. Eu sou um X-Men, porque eu aprendi a viver num lugar que não dá pra respirar direito. Amigo, eu morei um ano e meio em Brasília. Eu morei na Alemanha. No período da seca, eu ficava parecendo uma máscara assim, aquelas máscaras que dava vapor no nariz. Eu tinha um namorado, que eu morei em Curitiba, antes de vir pra cá. Aí, esse meu namorado, a gente teve… A gente se relacionou durante quatro anos. Você só morava em um lugar que começava com o cu? Aham. E agora tá indo pra Curaçal. Entendeu? Cuiabá. Curitiba. Curaçal. E se você quer gostar de cu, eu amo. Ai, que bom. Eu amo. Enfim, aí… Eu tava falando. Tudo bem. Meu namoradinho. Aí, namoradinho não. A gente namorou quatro anos. Primeira vez que eu levei ele pra Cuiabá, a gente desceu do avião. Ele falou, amor, não vão desligar a turbina do avião. Eu falei, não, gato. Esse aqui é o… É o Climinha de Cuiabá. Quando desceu, assim. Quando desceu, ele… Ai, não desligaram a turbina ainda, sabe? Não, calma. Esse daqui é o ventinho… O ventinho fresco de Cuiabá. É muito quente lá. É muito quente. Muito quente. Ai… Mas eu amo. Eu amo. Qual é o dress code geral, assim? Hã? O dress code, geralmente. Lá, você vai trabalhar de chinelo, de boa. Tranquilo. Você trabalha em escritório de chinelo. Óbvio que, né, tem o pessoal que… Mas eu ia, quando eu era menor aprendiz, que eu fui menor aprendiz lá. Eu andava de chinelinha, bermudinha e só a camiseta do uniforme, sabe? De algodão. O que você aprendeu como menor aprendiz? Como menor aprendiz? Eu aprendi a técnica de RH marketing, aprendi a organizar uma biblioteca também, que eles me deram um mês pra organizar e eu fiquei um mês inteiro enrolando. Caramba. E eu aprendi que eu sou muito ruim em trabalhar em escritório. E que eu nunca mais queria entrar em um. Ainda mais administração. Ai, meu Deus do céu. Ainda até… Mas eu amei. Me moldou muito, assim, sabe? Comecei a fazer administração. Não, eu era menor aprendiz. Eu tinha 14 anos. Eu tava aprendendo uma parada que ensinou. É, eu tinha 14 anos, tava lá e não sei o quê. Quatro horas só, trabalhando por dia. Ganhava 300 reais na época. Era tudo. Sabe, era bafo, porque eu só gastava comigo. Nossa, que época boa, né? Era muito bom, porque agora eu ganho, tipo, 80 vezes mais. Mas eu ainda continuo sem dinheiro. Não, você ganha… 100 vezes mais. Você sabe quanto ele ganha? Você sabe quanto que eu ganho? Não, eu tô chutando. Do nada, gente. 300 mil? Aquela não sabe nem matemática. 300 milhões? É 300 mil por dia. 18 milhões, que nem a Larissa Manoela. Eu ganho 1 milhão por dia, igual o Neymar. Igual a Larissa Manoela. Ai, gente. Na verdade, igual aos pais dela, que ela, coitada. É, na verdade, o meu patrimônio hoje tá avaliado em 18 milhões. Eu vou deixar tudo pra minha irmã, porque a minha irmã é uma mercenária. Ela não deixa eu no baile de bebê. Mas você pode… Se você quiser, você pode fazer um pix, pra gente comprar um milho, um mate. Eu faço. Ah, então tá. Eu faço. Mas aí eu vou pedir pra minha irmã. Ela faz. Ela faz. Ela faz. Nossa, é porque… Tipo, eu tô… Né? É isso, nada contra ela desse, mas não. Ela tem até amigas que são, entendeu? Se quiser vir gravar com a gente. Eu queria até falar dessa história, gente. Porque essa história é mó bad, né? Essa história é o ó, gente. Essa história é o ó, mas assim, vamos falar dela. Porque assim, cara, como é que… É tipo Britney, ela parece a Britney brasileira. Tipo, a riqueza da Britney foi avaliada, a fortuna dela, em 63 milhões, lembra? Ou em 78 milhões de dólares. Não, mas assim, eu acho que ela era semana, ela conseguiu se liberar bem mais cedo que a Britney, porque a Britney, coitada, né? Sim. A Beyoncé também. É, tipo isso. Com o pai. Sabe, eu amo o que estão fazendo a Lei Larissa Manoela. É verdade. Eu acho que isso é importante. A minha opinião sobre isso é que eu acho que as pessoas têm que parar de querer se dar bem em cima do talento dos outros, sabe? Não importa se é seu filho, não importa se é outra… Cara, trabalha, faz o seu trabalho, ganha o seu dinheiro, a sua parte acordada. Guarda o dinheirinho da menina. Um dia ela vai… Sabe, eu acho que é muito do ser humano sempre querer mais, sempre querer estar acima, sempre querer ser melhor. E isso acontece… Por que que não me impressiona isso que aconteceu com a Larissa? Porque como a gente tá falando aqui, já aconteceu com a Britney, já aconteceu com a Beyoncé, acontece com… Sei lá, eu vou falar pra vocês, eu entrei na maioridade com o nome sujo por causa da minha mãe, entendeu? A gente que é mais pobre, assim, mano. Tipo assim, minha mãe já pegou o meu nome, tirou uma moto no nome dela. Quando eu terei 18 anos, já tava com o nome sujo, entendeu? Só que, tipo assim, pra gente é mais normal, mais comum agora, tipo, mexer com o talento da pessoa, tipo… É, o mais zoado é que tem gente que fala assim, ah, mas eles trabalharam durante o tempo todo, ela tá sendo ingrata. Gente, quem abriu mão da vida desde os 5 anos de idade trabalhando é ela, né? É, eu acho que, tipo, tem o… Eles trabalharam também. Sim, eu acho que… Eles também trabalharam, eles também estavam lá, mas só que, tipo… Tava muito desequilibrada a relação. É, 2%. E ela não poder fazer nada, coitada. Caraca, literalmente, 2%. 2%. E, na verdade, ela tava trabalhando muito mais. Entendeu? Como é que a menina tem a operadora de celular, Laricel, mano? Laricel. Ela tem a operadora de celular. Eu vou fazer o Sheinette. Vai fazer isso. A estrada também, já tá aqui no Hyperlink. Vou fazer o Sheinette. O Hyperlink aqui já tá on e roteando. Ai, gente, eu não aguento. E vai ser, vai ser roteador com fios no cabelo. Ah, eu acho ótimo. Porque aí, se o cabelo estragar, já anuncia. O roteador. É o meu modelo. Tá pronto, gente. Esse daqui é a primeira… Primeira… É a versão beta. Ah! É a versão beta. Ah, arrasou. Amiga. Viu, gostou? Obrigado pela homenagem. Gente, a gente precisa agradecer as nossas xícaras. Sim, xícaras. Coisa linda a xícara que a gente tá usando. Ai, muito obrigado. A gente tem um seguidor que ama a gente. Um? Alguém gosta da gente ainda, gente. Ele ama a gente. Alguém gosta da gente, apesar de… É o Rogério Muniz que fez pra gente. Rogério, você é tu, amigo. Ó, entra lá. Ó, artes… Obrigada, Rogério. Bota lá na geral. Ó, vou falar o arroba aqui. Artes da Lissete. Canecas, personalização e artesanato enviamos para todo o Brasil. Entrega grátis para a Suzana e a Regina. Não chame no WhatsApp. Ai, a gente é bom. Ó, vou dar WhatsApp. 5511… Anota aí, menina. Pega caneta e papel, vai. 5511-9450-35293. Ai, muito obrigado. Eu amei. A impressão ficou tudo. As melhores canecas personalizadas para a sua casa. Eu amei. Vamos brindar, vamos brindar. Brindar. Ai. Agora tem que beber. Eu acho que você tá aqui… Eu não tenho nada pra beber. Bebe esse ar aí, meu amor, senão dá azar. Que azar, meu amor? Aqui, ó, blindada. Blindada por quem? Blindada em Cristo. Axéô. 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 Tá bom. Aí a bicha de Cuiabá pisou em São Paulo como? Já na busca por ser influenciador? Ou na parada ainda da decoração? Conta a gente. Não, eu fui pra Curitiba. Ah, você foi pra Curitiba com o amorzão lá. Não, eu morei 10 anos em Curitiba. Eu fui assim, fugida, sabe? Tipo, ai, queria ficar longe da minha família. Não aguentou a humidade. Não, eu não aguentava a minha família. Minha família era… Eu preferia morrer seca, sem ar, do que ficar naquele núcleo familiar, entendeu? Entendi. Tipo assim, eles eram piores. Aí você fugiu. Mas hoje em dia eu amo eles, tá? Hoje em dia eu amo vocês. Hoje em dia a gente já se recapitulou e já se reencontrou no local muito maravilhoso. Alguns. Porque tem uns que eu não converso. Ah, sempre tem uns que a gente não conversa, né? É, não, mas tem gente que é de pai, não. Não, é ser um maninho assim, enfim. E daí eu fui pra Curitiba, morei 10 anos lá. E lá rolou de tudo. Muita coisa, muita coisa. 10 anos de história, tipo… Comecei a trabalhar em uma marcenaria. Aí comecei a trabalhar com design exteriores. Aí eu me formei. Aí não sei o que lá. Daí eu me casei, me separei. Aconteceu de tudo lá. E a Sheila aconteceu durante a pandemia. Entendeu? Ainda em Curitiba. Ainda em Curitiba. Eu só vim pra São Paulo faz dois anos. Ah, tipo no fim da pandemia. Aham. No fim… No fim não, no… É, no fim. Porque estourou, estourou no… Sheila Cristina estourou no início da pandemia. Aí eu fiquei lá… É, já tinha acabado a pandemia quando eu vim. Tinha acabado. Tinha acabado a pandemia. Eu vim depois que acabou. Até porque o que eu vou fazer aqui em São Paulo pra ficar socada dentro de apartamento, né? Então eu vim depois que acabou. Até pra vir atrás desses novos eventos que estavam surgindo e tudo mais. Oportunidades. É, publicidades, oportunidades. Aí ficou milionária. Não, assim, eu sempre fui. Sempre foi. Ah, eu esqueci disso. É verdade. Sempre foi milionária. Não, não fui, amiga. Eu era bem pobrezinha, inclusive. Pegava ônibus lotados, sabe? Era difícil minha vida lá em Cuiabá. Eu estudava o dia todo. O dia todo, literalmente. Você estudava? Deus me livre. Eu estudava. Eu sou uma pessoa muito estudiosa. Eu era, tipo assim, CDF, nerd. Eu não. Muito estudiosa, muito estudiosa. E eu estudava o dia inteiro. O dia inteiro. Eu não fazia outra coisa na minha vida senão estudar. Eu saía de casa a tal hora, de manhãzinha. Pegava a condução lotada. Ficava o dia inteiro na escola. E voltava à noite. Chegava em casa meia-noite. E aí estudou bastante. E teve o azar de terminar influenciador? Então, vou falar uma coisa pra você. Meu sobrinho Antônio tá nascendo. Eu vou falar pra ele, nem precisa estudar. É isso. Já vou tornar ele influenciador desde cedo. É isso. Que nem os filhos da Virgínia. A filha da Viih Tube. É isso, tipo... Se a gente tiver filho um dia, tendo um filho como influenciador, já é influenciador. Já é influenciador. É tipo a Cleo, que é filha do Fábio Júnior e da Clora Pires. Exatamente. Não, mas a Cleo nasceu num momento onde nem o Instagram existia. Não, mas isso que ela tá falando. Que tipo assim, os filhos dos influenciadores serão as novas Cleos. É, entendeu? Mas já com milhões de seguidores. Exatamente, my dear. Like a Blue. Exatamente. Exatamente. Foi o Leão? Exatamente. E o Lou. A Blue tá maravilhosa, né? É, tá maravilhosa. E ela tava dançando normalmente. Teve uma maior treta em cima dela. O pessoal falando que ela tava fazendo... Que a Beyoncé tava botando a filha dela pra... Ah, quem tava falando isso? Eu meto no Twitter. Não. Não, eu não meto no Twitter. Contrário. Tavam falando que ela não estava dançando de forma sensual. Ah, viu? Eu não entendo nada. É isso. O que estavam falando. Mas o que vocês acham? As pessoas falam. Quais cidades. Gente, eu acho tudo. Jovem aprendiz. Não. Jovem aprendiz. Ela é jovem aprendiz. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você não ia querer ser o jovem aprendiz filha da Beyoncé trabalhando como a Beyoncé? Eu acho que eu ia preferir ser filha da Kim Kardashian. Que faz uns vídeos icônicos. Eu amo a filha da Kim Kardashian. Qual é a Norwex? A Norwex. Ela é ícone. Ela é muito da zoeira. Ela, tipo assim, ela coloca os pais dela no lugar deles. Ah, não sei o que lá. Beleza? Não. Ela tá ali pra zoar, pra acabar com tudo. Eu amo. Eu quero que minha filha seja assim. Eu também. O Antônio vai nascer pra ser desse jeito. Pra quem não sabe, o Antônio é meu sobrinho. Tá na barriga da minha irmã. Eu vou treinar ele pra ser assim. É isso. É isso, cara. É isso. Eu tô pensando. É isso. Nossa. Cara, eu fui pra uma brisa aqui do nada. Esse negócio de criança. Eu fiquei pensando como seria isso pra ser um filho. Vocês pensam em ser pais, mães? Sim. Ah, olha. A gente tem seis cachorros, né? Lá em casa... Não, mas seres humanos. Seres humanos. Olha, a gente pensa, mas isso daí tá sendo feito a muitas mãos, assim, entendeu? Tópico sensível. Tópico sensível, planejado a muitas mãos. Mas eu acho que quando a gente tiver realmente a famosa estabilidade, assim, né? Porque é aquilo, né? Muita responsabilidade. E eu não quero ficar, tipo, se a gente tiver bem de grana, assim, pra conseguir fazer tudo que a gente tiver que fazer. Mas é aquilo também, né? Nunca vai tá. Nunca vai tá também. É, eu não penso em ter filho. Porque primeiro eu não tenho estabilidade. Mas quando eu tiver estabilidade, eu quero gastar comigo. Não quero gastar com o ser humano, não. Não, não. Mas aí, e se você chegar num dia que você gastar com você e ainda sobrar dinheiro? Ah, eu gasto com prostituição. Ah, tá. Que mentira. Você me contou na viagem que você gastou mais dinheiro com o seu sobrinho do que com você mesmo na Europa. Mas é o meu sobrinho, é super, é que nem você imagina. Você fala isso até a criancinha olhar pra sua cara e falar assim… É, ui. Ele vai pra escola com a merendeira da Gucci, porque ele mereceu. Nossa, ele vai muito. É isso. Ó, o que vai na lancheirinha do sobrinho. Como é o nome do seu sobrinho? Antônio. Antônio, o que vai na lancheirinha do Antônio? Aí você vai falar assim, essa lancheirinha é da Gucci, esse copinho é da Gucci. Eu vou comprar uma lancheira da Gucci, cara. Não, eu gosto mais. Sabe o que eu acho? Eu acho que é uma marca assim de gente que tá em ascensão. Ready to wear, né? Não, não. Mas sabe uma marca que eu gosto, que faz… É tipo assim, qualquer um pode ter? Vitor Hugo. Vitor Hugo. Oh, Michael Kors. Vitor Hugo é uma coisa assim… Não, mas Vitor Hugo é uma marca realmente. Vitor Hugo, é tipo assim, sabe? É uma coisa da pobre que tá em ascensão. Sabe, a primeira bolsa que qualquer pessoa que já foi pobre vai comprar uma coisa de marca pela primeira vez é Vitor Hugo. Eu confesso que se eu não tivesse tido pessoas na minha cabeça me ensinando, eu compraria uma Vitor Hugo. Eu não compraria hoje. Vitor Hugo qual? Eu sempre quis uma Vitor Hugo. Sempre quis, tá? Não vou falar mal não. Esse meu óculos aqui é da Vitor Hugo. Tá vendo? É isso. A Vitor Hugo é tipo a Michael Kors brasileira, né? A vibe. Bonito o óculos. Mas a Vitor Hugo é brasileira? É. Não é não. Não é não. A Vitor Hugo não é brasileira, gente? Comenta aí embaixo que a gente não tem essa lista. Não, a Vitor Hugo não é brasileira. Ah, amiga, não, amiga. A Vitor Hugo é tipo a Michael Kors brasileira. A lembrança que eu... Não dá informação errada. Ela joga várias fake news verdadeiras também, amigo, sabe? Eu posso falar de uma lembrança aqui de criança. Quando eu era criança, eu ia no Barra Shopping lá no Rio, ficava olhando pra aquelas lojas. Eu quero ter isso. Pra mim, Vitor Hugo era tipo uma marca do Vitor Hugo. Aquele cara ali, o Vitor Hugo. Ah, do Vitão. Era do Vitão, amiga. É a marca do ex da Lu. É. É a marca do Vitão. É a marca do Vitão. Porque o nome do Vitão, na verdade, é Vitor Hugo. Ah, tá escutado. Ele fazia bolsas. Ele fazia bolsas. E entrou pro mercado de flores, né? É verdade. Eu tô chocado. Flores não faz música? Ela não entendeu a referência. Não, não entendi. Não, amiga. Deixa pra lá. Deixa pra lá, amiga. É da música. Te trago flores. Café da manhã na cama. Não, isso aí é da Lúdia. Esse é o café da manhã. Ó, a galera que já começou a acompanhar o nosso videocast aqui já entendeu que a Xanda é muito lenta nos memes. É a realidade, né? Acho que as pessoas agora vão atender definitivamente. Por isso que é bom um espaço assim, onde as pessoas possam te conhecer melhor. É, porque são duas horas de possíveis cancelamentos, né? Tomara que alguém queira me conhecer melhor, né? Tomara, amiga. É muito mais oportunidade de odiar. É, pô. É muito mais oportunidade de tirarem coisas de contexto, amigo. É muito mais. É isso. Maravilhosa. Só que eu me apego no fato de que quem tá assistindo até agora, por exemplo, cara, nem que seja cinco pessoas. Tá assistindo, te esperando falar merda. Ó, a gente já ganhou caneca desde o primeiro episódio. Eu acredito. Desde o primeiro, não. É a primeira vez que a gente tá usando. Mas a gente... Não, mas a gente ganhou no primeiro episódio. Foi um dos primeiros comentários. Quero dar caneca pra vocês. Daqui a pouco vai surgir boné, caneta, linha de maquiagem, linha de biquíni, minha linha de sapatos, linha de cílios. Mas a gente vai falar que eu tenho um projeto da minha marca de bolsas? Ah, é? Tá pra ser. Sheila, by Sheila? É, o nome na verdade é Ato. By Sheila? O nome da minha marca. Não, não vou colocar Sheila no meio não. Ah, você vai me mandar uma? Ou um código de desconto? Depende de como você tiver. Que código de desconto, bicho? Eu quero a coleção toda. Eu faço tudo. Se eu tivesse no cancelado, você não vai mandar? Ah, eu quero igual da Ivy Park. Você acredita nisso? Ele falou que se eu tiver cancelado, ele não manda pra mim. É porque ele não quer associar a imagem. Ah, porra, amiga. A gente tá pensando em uma coisa mais classe A, sabe? É. Tudo bem. Sabe, tipo assim… O dinheiro tá na classe C. Associa a imagem agora. As marcas que falam com a classe C. Pior que é verdade. Pior que é verdade. Não, mas assim, a bolsa que eu tô bolando, ela é feita de madeira com couro. Que chique. Então ela tem muito, tipo assim, uma pegada bem arquitetônica. Então ela vai ser com essa pegada Sheila e Cristina, mas não vai ter nada tipo… Ai, vai, Sheila, não, não, não. Mas vai ser o quê? Uma coisa meio… Uma bolsa envelope, assim? Não, ela é… Uma coisa mais estruturada. Ela é estruturadinha, mas cabe, tipo, o celular em pé, sabe? Ai, tudo. Eu acho tudo, amigo. É tipo aquela bolsa pombo. É, tipo assim… Uma coisa estranha. Uma bolsa pombo, bicho. É assim, ó, ela é assim. Assim, entendeu? E daí ela tem a alça. Uma frasqueira. É a alça dela, e daí você pode usar ela de lado, você pode colocar ela mais pequenininha, você pode usar ela como uma clunt. E ela é super versátil, então? Ela é… Cabe o celular e um… Não, cabe mais coisa. Um esquerinho. Cabe mais coisa. Não vai ser igual essas bolsas, não cabe nada, não. Quero que, tipo assim, cabe o celular. Se você tiver dois celulares, você coloca dois celulares, três glóis e um pó. E um pó. Nossa, a gente… E vai custar quanto? R$1.500 ou R$3.000? Aí depende. R$57.000? A gente ainda tá vendo em que lugar a gente vai se enquadrar. Mas eu tenho certeza que… Os meus seguidores, eu tenho seguidores muito fiéis. Se eu cobrar um valor… Porque eu nunca vou cobrar um valor exorbitante. Cobra R$797. Com R$7 no final, que dá uma cabala aí. Uma parcela. R$1.797. R$1.797? Não sei se eu compro. Putz, tá mais caro que a Love Mosquino. Mosquino é… Tem bolsa da Mosquino que é R$1.000, bicha. Tem bolsa da Michael Kors que é R$1.000. Aonde? Renervar Mosquino. Parcelo 10 vezes. Dá pra parcelar? Dá. Então tudo bem. Ah, então tudo bem. Eu vou fazer crediário 24 vezes pra seguidores. É isso. Ai, amo. Código de show pra cá tá solto. É bom pro Serasa que sobe o Scorps e fizer crediário. É, e daí quem assinar a Sheinet leva uma bolsa. Mas amiga, é verdade sobre a bolsa, né? É verdade. Tem dois projetos que a gente tá ainda… Ah, o pessoal fala, tipo, não fala sobre seus projetos. A calada vence. Mas é uma coisa assim, que tá andando. E eu preciso que mais pessoas saibam pra que saia do papel, entendeu? Sim. Então, tipo assim, eu tô falando pra divulgar mesmo. Que é a bolsa e também tem as camisetas, as t-shirts. Shirts. As t-shirts. Mas aí são t-shirts, tipo, básicas. Só que, tipo, gola alta, que é a minha marca. Que eu uso muito gola alta, hoje eu não tô. Mas eu uso muito gola alta. E mais oversized. E com as frases da Sheila... Bordadas. Bordadas. Não vai ser impressa. Cheique. Sabe, tipo assim, arquitetura por amor aqui no ombro. Handmade. É, tipo assim, aqui do lado escrito. É, para de ser trouxa. Sabe, tipo assim, você deve parar de... Eu adoro camisa que tem um detalhezinho, assim. Uma tampa pequenininha, sabe? Uma giscretinha. É, vai ser isso. Uma coisa assim, delicada. Tipo, você vai usar a camisa pela camisa. Tipo assim, ela vai vestir bem. E daí, tipo, nananã. E daí a frase. Aí aqui, eu quero uma escrita bem aqui, assim, ó. Bordado bem aqui, bem grossão. Sheila Cristina. Ai, que batista. Ai, que batista. Não tem essa rap? A rap da Luma de Oliveira no Carnaval. Uma vez ela foi com uma colheira. Ai, eu sei. Nossa, isso aí aí. Isso aí a gente demonstra. Isso aí você trouxe lá. O meu tio amava a Luma de Oliveira. Ai, eu amo, gente. Ai, mas é isso, né? A gente tem que ser empreendedor também, né? Por além de influenciador, né? Porque é isso. Um dia a carreira vai acabar, né? Um dia acaba. Eu acho que não. Ai, será? Mas com 501 mil influenciadores no Brasil, se não acabar, não é que não vai implodir, eclodir? Eu acho. Será que um dia vai desligar os fios? Ai, meu Deus. Eu tô torcendo. Eu não acredito. Eu não acredito que eu estou de frente para o meme, falando o meme. Desligaram. Eu torço todo dia para os fios serem desligados. Ai, gente. Tudo que eu mais sonho agora é que a Xanda desliga o fio do Instagram. Entendeu? Acabou tudo. A gente precisa disso. Desliga o fio. Por favor. Para acabar tudo. Gente, eu vou pagar as contas mês que vem não, hein? Acabou. Eu tô fazendo curso de interpretação, então eu vou para a TV. Amigo, eu vou fazer o teste sábado. Vou fazer o teste sábado para entrar lá. Tudo. Tudo. A gente é uma colega de turma. Eu tinha sobre esse assunto, eu, assim como muitas pessoas, tenho muita ansiedade por conta disso. Vai acabar. Vai acabar. Eu vou ter que voltar para aquela minha vida medíocre. Porque, tipo, realmente, gente, antes da internet eu vivia muito mal. Eu não tinha dinheiro para comprar um pão direito, sabe? Eu vivia um dia após o outro. E a internet mudou a minha vida. Então, todo dia eu fico com isso na cabeça. Vai acabar, vai acabar, vai acabar. E o curso de interpretação, ele veio para me dar uma estabilidade. Porque eu fiquei, tipo assim, agora pode acabar. O meu talento ninguém me tira, entendeu? Eu não fico, tipo, pensando que é só isso, é só aquilo, é só relevância. É só número, é só o tanto de seguidor que eu tenho, o tanto de gente que vai gostar de mim. Não. Eu tô pensando que, tipo, mano, beleza, pode acabar. Mas eu tenho o meu talento nem que eu tenha que fazer a minha arte numa praça. Ser considerado doido. Eu vou ser esse doido. Atuando na praça. Eu acho que o mais difícil trabalhando com isso é essa necessidade que você tem de se reinventar a todo instante. E ao mesmo tempo você... E a gente não precisa... É, e ao mesmo tempo essa obsessão, assim, por números. A gente tava conversando muito sobre essa questão lá em casa, né? Sobre qual é o próximo passo, assim. Como eu me vejo daqui a cinco anos, será que é fazendo o mesmo conteúdo, falando sobre as mesmas coisas? Então, eu acho que buscar essa alternativa, acho que faz parte de todo o processo de criação de conteúdo. Quando a gente se mudou pra São Paulo e a gente começou a criar conteúdo, hoje eu vejo várias pessoas que começaram junto com a gente, ou que começaram primeiro com a gente e não continuaram. Então, só da gente continuar até hoje, é muito difícil, sabe? É muito difícil você se expor dessa forma na internet. É muito cansativo também. Então, eu acho que a gente vai entendendo quais são os novos lugares que a gente quer ocupar também, né? É, porque, tipo, a vida, ela é diversa, sabe? Tipo, cara, já fui tanta coisa. Menor aprendiz, já fui vendedor de lanche na escola. Já fui professor universitário. Já fui bibliotecária. Enfim, sabe? Tipo, você já fez tanta coisa e a gente vai continuar fazendo outras coisas. Tipo, ah, entrevistadora hoje, amanhã, cansei. Amanhã eu quero ser atriz. No outro dia, eu quero voltar a falar de arquitetura. No outro dia, eu quero, tipo, sabe? A gente tem que ter esse direito, essa liberdade de fazer o que a gente tá afim de fazer. É porque é o talento, né? Eu acho que isso é uma coisa que te acompanha, assim. Então, é uma coisa que você, independente do que você faça, sempre a sua marca registrada, as pessoas já conhecem, assim. E sempre vão associar. Porque as pessoas que cresceram muito na pandemia… Durante a pandemia, aconteceu aquela situação da minha morte na internet também, né? Que acabou gerando muito isso, esse sentimento em mim, assim. Tá, qual é o próximo passo? O que eu quero fazer agora? Agora que você está vivo. É, agora que eu tô vivo, tipo, qual é o próximo passo. Eu estou vivo. Porque antes, eu acho que eu me importava muito também com a opinião das pessoas na internet. E acho que hoje eu já entendi que essas pessoas vão sempre falar alguma coisa, sabe? Então, eu acho que eu me libertei um pouco dessa coisa. De entender que eu nunca vou conseguir chegar nesse lugar de unanimidade, assim. E isso me libertou pra eu fazer absolutamente o que eu quiser e saber também que existem pessoas que me acompanham desde o começo e que torcem por mim, pela nossa amizade, pelo nosso relacionamento, que sabem os nomes dos nossos cachorros, sabe? Tipo assim… Que dão caneca pra gente. Que dão caneca pra gente. Então, a gente sabe que o nosso trabalho muda a vida dessas pessoas e, ao mesmo tempo, quem gosta da gente quer que a gente cresça, quer que a gente evolua, quer que a gente fale sobre outras coisas, que mostre quais são os nossos novos desafios. Então, eu acho que é legal se abrir nesse contexto, assim. Porque senão a gente acaba ficando muito preso, a gente acaba ficando muito sozinho. Por isso que é importante a gente dividir. De repente, um culto. Não, eu acho que do nada é um culto. Um culto. Amém. Amém. Aí, terminando com o culto rapidinho, o primeiro influenciador não foi amado por todos. Não. Quem é o primeiro influenciador? A Xanda. Jesus. Foi a Xanda, não. Ele teve só 14 seguidores, ele ia morrer de foda. Olha aí. Mas hoje em dia… Hoje em dia, será que ele teria quantos milhões de reais? Ele é best-seller. Ele é best-seller, o livro mais vendido no mundo é dele. Quer dizer, ele não assina, né? Não, mas se ele fosse dessa época, vocês acham que ele teria quantos seguidores? Ah, eu acho que ele teria… 14. Será que ele não seria o profile? Não. Gente, é que nem a Xuxa, que tem poucos seguidores no Instagram comparado ao que eu achava que era a Xuxa, sabe? Tipo, a Marissa Manoela tem 51 milhões. A Xuxa, sei lá, tem 10, 15? Acho que nem isso. A gente não acha isso tudo tão doido. Tipo assim, a Selena Gomes tem mais seguidor que muita gente no Instagram. É, ela tem o maior número de seguidores. É que eu acho que é muito relacionado a pessoas que são dessa geração Z, assim. Porque essa galera… Tipo, a Madonna, gente. A Madonna não tem seguidor quase nenhum no Instagram. Mas quem não conhece ela? Exato. Entendeu? Por isso que eu falo muito sobre relevância. Sim. Relevância, sabe? Não importa o número de… O que você tá fazendo? Eu quero ser relevante. Eu não quero, tipo assim, ficar fazendo… Nada contra. Porque eu acho que eu conheço dançarinas, bailarinas maravilhosas que fazem danças no TikTok, fazem danças no Instagram e são relevantes. Vai falar mal de dancinha? Não, não vou falar mal de dancinha. Eu vou falar que conheço pessoas que são relevantes nesse ramo. Mas eu conheço muita gente que também não é relevante nesse ramo. Então, eu não quero fazer alguma coisa pra não ser relevante. Entendeu? Eu não vou pegar e falar, tipo assim, ah, eu vou me tornar a pessoa que vai ficar só fazendo dancinha, porque é isso que vai dar número. Mas eu acho que nem dá hoje mais, como dava hoje. Ah, eu acho que dá. Mas assim, eu acho que a gente entende, depois de um tempo na internet, que, ok, você pode passar a vida inteira com a sua saúde mental no lixo, lutando contra o algoritmo pra conseguir ganhar like, comentário, etc. Ou você começa a construir sua carreira e entender que talvez não seja bem por aí, né? Então, tipo assim, eu acho muito isso, a relevância. Tem muita gente muito relevante que não é grande nas redes sociais, que não é mega engajado, mas que movimenta muita gente. Ao mesmo tempo que tem gente que tem milhões e, sei lá, sempre que eu brinco dizendo, a minha mãe conhece, sabe? Uma pessoa relevante é uma pessoa que a minha mãe sabe o nome, entendeu? É isso. A senhora Cristina é muito conhecida entre as mães. O pessoal chega assim e me para, Minha mãe te ama! Aí eu falo assim, então traz ela aqui, que eu não vou tirar foto com você. Eu escuto muito isso, eu me sinto meio uma senhora, assim. O Eduardo, por exemplo. Eu amo. O Eduardo. Chegou e falou, minha mãe te ama, tia Xanda. Você ajudou a desconstruir a minha mãe. Eu amo, eu amo ser conhecida pelas mães. Esse papo que a gente tá falando aqui me lembrou muito uma coisa que a gente conversa muito mesmo, que é tipo, a gente perdeu medo, sabe? Tanto tempo na internet, tanto tempo falando, a gente erra, a gente acerta. A gente faz coisas que a gente erraria na vida offline também, que a gente erraria, sabe? Porque as pessoas erram. Então, vamos falar a verdade? A gente é hipócrita, a gente fala besteira. A gente, às vezes, é escrota. Mas a gente também acerta. Só que os nossos erros, os nossos acertos, são todos online, assim, muitos deles. Então, dá muito medo os comentários das pessoas, os cancelamentos. Eu já recebi cancelamento da pessoa falar que, tipo assim, queria que eu morresse, sabe? É isso. Exatamente. Calma aí. Por quê? Porque eles querem silenciar, gente. Eles querem que a gente calhe a boca. Não, e eu sinto que, assim, eu sinto que muitas vezes as pessoas, ainda mais o jovem do Twitter, tipo assim, ele passa o dia inteiro lá fazendo uma coisa chata, que ele não gosta, etc. Chega em casa e fala assim, quem eu vou odiar hoje? Onde eu vou jogar essa frustração, esse ódio, esse não sei o quê? E, gente, hoje em dia, ainda mais que o Twitter agora é meio algoritmo, lá não é mais só o que você segue. Eu fico fazendo a brincadeira de ir rolando, assim, e ver quantas mensagens são cancelamentos ou críticas, assim. Aí, assim, a pessoa falando, ai, porque a Luísa Sonza, não sei o quê, não, 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 não. Ai, porque a Marina Sena agora, no segundo álbum, se envendeu e agora tá vendo como ela tá pelada. Aí, embaixo, assim, ai, porque a Luísa Sonza, não sei o quê. Todos os comentários são alguém fazendo um grande comentário, analisando como a pessoa é ignorante. Mas o que você achou da nova música da Luísa? Eu amei, eu amei. Sério? Juro, eu juro, eu amei. Eu achei que a música ia ser mais concept. Tá bom. Eu achei que a música ia ser mais conceitual, mas eu achei o vídeo belíssimo, belíssimo. Eu amei. Eu amo a música, gente. Eu sou muito cadela da Luísa. E agora eu tô na vibe de fazer esteira de novo. Tô indo pra academia, então é uma música agitadona. Então é bom, entendeu? Ah, é verdade. Então, assim, olha, o pessoal critica muito letra, gente. Ai, gente, eu não entendi. Eu vi um trecho que falou assim, desde quando as bichas começaram a ficar preocupadas com letra profunda no pop. Ai, gente… Amor, eu quero ver senta-senta e é isso aí, entendeu? Tá tudo bom. Ai, eu tava esperando um conceito. Eu tava esperando uma coisa da Marilana Del Rey. Será? Mas você queria uma coisa meio penhasco? Ah, mas ela tá prometendo. Eu queria, porque eu amo penhasco. Eu também amo penhasco. Ai, eu amo penhasco. Mas vai ter um penhasco ali no meio. Eu já chorei tanto, gente, ouvindo penhasco. Eu chorei. Chorei também, porque eu tava brigando com o meu ex. Pra você ver, ó, da época de penhasco, eu já estava brigando com o meu ex, que eu terminei há três meses atrás. Mas imagina se fosse um álbum inteiro de penhasco. Eu ia amar porque eu tô com o meu tempo. Ia terminar a Luísa, a sua voz e violão, entendeu? Meu amor, agora, ó, pra eu fazer… Luísa, cadê a minha câmera? Cadê? Lança. Luísa, pelo amor de Deus, lança uma música aqui. Luísa, pelo amor de Deus, lança uma música que eu possa me acabar de chorar, porque eu tô precisando de música triste. Tá bom? Tudo bem. Tá todo mundo pedindo sentadona, umas coisas assim de morango. Mas eu te peço. Me manda uma música triste. Eu preciso. Com muito conceito. Pra eu chorar, 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 chorar. Eu preciso disso. Tá, agora eu quero fazer meu pedido também pra Luísa. Sovinha. Luísa, eu sei que você tá assistindo o nosso videocast. Eu quero pedir pra você continuar do mesmo jeito, porque é uma música perfeita. Eu amo fazer esteira com Atenção. Não, calma aí. Eu quero fazer uma reclamação. Amo fazer esteira com sentadona. Eu quero fazer uma reclamação. Entendeu? Pelo amor de Deus, gente. No mínimo, dois minutos de música. Essa música tem muito tempo. Doze minutos. Doze minutos. Eu só ouço... Gente, calma aí. Beta, acorda ouvindo o Faroeste Caboclo. Faroeste Caboclo. É verdade. Não, calma aí. Deixa eu ver aqui. Quanto tempo tem essa música? Lembra quando o meu menino da cidade, quando a doente se perdeu? Gente, sério. Essa música tem um minuto e dezesseis. Vamos ler a letra? Vamos ler a letra? Pega a letra aí. Por favor, calma aí. Eu quero ler a letra. Vamos ler. Vamos ler em tom de... De... Vamos, vamos. Eu adoro fazer isso. De poesia. Cada um faz. Cada um recita uma parte. Tá, calma aí. Campo de morango. Eu achei o clipe bem vibes, assim... O clipe tá lindo. Tá lindo. Bem GLS. Não, lindo, gente. Lindo. Lindo, lindo. Eu queria ser aquele morango. E você vê que é um clipe que não foi caro, porque tem uma locação, basicamente, o clipe. Você entendeu o que é? É aquela coisa... É, uma menstruação ali, um sangue, uma orgia de mulheres. É, mesmo, tipo, sem nojinho, sabe? É sobre. Sem nojinho. E eu achei uma coisa meio vibes espiritual, assim. Meio uma parada. Ela falou. Gente, é fake news. Não, é uma fake news, né? Eu amo essa fake news do espírito que quebrava as coisas na casa dela. É o Fossora. O Espírito Fossora. Foi a Tia Chana que lançou. Cadê a Aleluia? Foi a Tia Chana que tweetou. Eu tweetei lá. Foi ela que tweetou da conta fake dela. Ah, ela viu no chockei. Safada. Sabe que eu que lancei o chockei, né? Eu sou carma. Os fios. Metida, assanhada. Desculpa, vamos de novo. Só racha do bom. Vamos de novo. Vamos do começo. E aí vai passando pra gente. E é bom que ela... Tá. Quatro... Você faz cada linha. Então vamos lá. Quatro linhas. Não tem nem tanta linha pra isso. Não tem muita linha. Só tem nove. Malvadona, safada. Quer crime? Eu sou carma. Metida, assanhada. Só racha do bom. Luxúria, né? Praga. De balenciaga. Passa, passa. De costas me encara. Ah. Tá. Só tem isso mesmo? São três estrofes? Não, tem mais. É depois da publicidade. Ah, tá. Onde você parou? Na segunda estrofe. No enter. Qual que eu sou mesmo? Tô perdido mesmo. Aqui, ó. Não é duas vozes. É uma voz. Ah, tá. Tinha que ensaiar. Tua vizinha pelada sou eu, na BMW, borrando o batom. Toda boa, boa, boa menina. Solta esse beat, eu resolvo por cima. Ai. Ai. Ai, eu resolvo por cima. O que que é? Ah, vai. Eu resolvo por cima. O Caio demorou muito tempo pra entender que sentadona... Sentadona? Não, viciado em sentar com a bunda era... Sexoanal. Sexoanal. Eu demorei muito pra entender, amigo. Eu também não sabia. Tanto que eu botava na minha vizinha altíssimo. Tá, vizinha. Vamos continuar. Peraí, peraí. Calma. Vou trazer a Sheila pra... Boa, boa, boa. Ai, gente. Peraí. Ai, tô nervosa. Toma aqui. Cuidado pra não bater a cabeça. É, cuidado pra não bater a cabeça. O óculos da Vitor Hugo. Ai, tô um pouco nervosa. Como é que eu cumprimento ela? Vem, Sheila. Pode chegar, Sheila. Forçora, é você? Gente, vamos fazer uma entrevista agora com Sheila Cristina. Ai. Sheila declama. Vai declarar aqui uma hora de programa? Peraí, deixa eu botar aqui a sua estrofe de novo. A Sheila vai declamar. Você viu que a Sheila já chegou falando que já deu uma hora de programa, né? Já chegou, ó. Olha, falou, chega, né? É. Amor de Deus. Vai. Vamos lá. Sonhei com campos de morango. Tô provando da fruta enquanto eu tava me excitando. Acordei, tu tava me chamando. Eu tava de ladinho e tu ia colocando. Tua vez, Cicinha. Vai. Sou uma vagabunda na tua cama. Me bota e pode falar que me ama. Eu gosto do jeitinho que tu me chama. E tava certa sobre toda... E tava certa sobre toda a tua fama. Caraca, que letra explícita. Vai. Não tem nada melhor do que você estar de perna aberta com alguém te chupando. E você... Meio dia e meia. E você pensar... Meio dia e meia. Meio dia e meia. Amiga, sério. Sério, cara. Sério. Cara. Eu amei. Eu amei. Temos nosso corte. É isso. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada. Foi ótimo. Eu não consigo concluir nenhum assunto pra eu ter um corte, sabia? A alho. A alho. É sobre a galera. Mas é isso, a gente tá falando sobre a gente não ter medo de viver. E a Sheila tem medo de viver? Eu acho que... Eu nem sei o que é medo. Eu não sei o que é viver. Eu não tenho a menor ideia. Temos mais um corte. Ai, meu Deus. A gente vai contando aqui no corte. 1.553 segundos. Anota aí. Anota aí. Anota aí. Ai, gente. Mas a gente tava falando do que mesmo? A gente tava falando sobre... Falando do Twitter. É, a gente tava falando mal do Twitter. Que é uma coisa que a gente fala constantemente. X.com. X.com. Cansou? Cansou? Tudo bem. Eu quero bater um papo de Sheila. Não, pode. Então... Um bate-bola. Sheila, conta pra mim sobre... Uma drag com banda. Uma drag com banda? Com banda? Meu Deus. Com banda? Eu sabia. Eu fiz só pra ver se... Ela só fala isso só pra ver se eu vou falar, gente. Claro que eu vou falar. Eu sou mística. A Sheila é mística? Não. O quê? A Sheila não tem religião? A minha religião é o euro. É isso. Euro? Euro. E quanto tá valendo a sua religião hoje? Em reais? Em reais que seis, né? Vale muito essa religião. É conversa? É, conversa. É, não converte. Quem converte não se diverte. Exatamente. Quem converte não se diverte. Entendi, Sheila. E quais são as pretensões, assim, pra sua vida no campo da espiritualidade de futuro? Como é que você se vê daqui a 15 anos, assim? Eu criando a minha própria seita. Isso. É. Vem ao lugar certo. Por isso que... O meu nome, né? Sheila Cristina. Cheio cristianismo. Ah! Total. Eu tô tentando ficar séria. Então você é cristã? Não, é Cristina. Eu sou Cristina. Eu sou Cristina. A gente aceita Jesus também. A gente aceita todo mundo que quer fazer o bem. Mas eu tô falando de Cristina. A Cristina não quer fazer o bem? Não, eu tô falando sobre cheio cristianismo. É diferente. Eu fiz aula de cheio cristianismo na PUC. É. A gente... No cheio cristianismo, a gente prega muito sobre o auto-amor. Uhum. O autoconhecimento. A desconstrução. A desconstrução. Uma vez eu recebi uma mensagem de vocês pedindo pro meu livro Pare de se odiar e o Comece a se amar. Irem pra igreja de vocês, né? Foi muito legal. Sim, a gente tá precisando dos... A gente passou do royalties. Porque tem muitos fiéis querendo entrar nessa, né? De auto-aceitação. É muito importante. A gente tá num momento hoje que é muito fácil de se aceitar. A gente só precisa de ter alguns milhões na conta. Eu falo que o dinheiro... Pra entrar na minha seita, tem que ser milionário. Com o dinheiro, a gente compra tudo. A gente compra amigos, a gente compra felicidade. A gente compra... Viagens. Viagens. A nossa igreja. A bolsa da Gucci e da Vitor Hugo também. E a nossa igreja, ela é toda arquitetada por mim, né? Porque eu sou arquiteto. Sério? E assim, é felete de ouro com mármore. O que é mais caro, assim, pra gente mostrar? Eu entrei numa igreja e falei assim, nossa... Aqui lavaram dinheiro nas paredes e nos tetos. Não, a gente tá querendo uma coisa mais minimalista. Sabe a casa do Kanye West? Ah, pequenininho, assim. É, foi... Não, é nesse... A gente tá indo pra esse caminho do minimalismo. Parece lá em casa. Porque a gente acha... Não, você é minimalista porque você não pode comprar... Exatamente. A gente é minimalista. Eu também... As paredes são brancas por escolha. É, escolha. Escolha de quem? Escolha da falta de pigmentação. Exatamente. Escolha da... Já viu quanto custa uma lata? É, gente. Souvenil nos patrocínios. Já basta a gente usar uma lata de tinta pra fazer uma maquiagem no nosso posto, né? Os da casa de tinta. Pra passar demais todos os dias. Eu juro, me mandam esse hate. Eu faço um videozinho lá, me maquiando, maravilhosa. Ai, eu acredito! Jura? Aí o povo me manda quantas latas de tinta Souvenil você usa pra fazer essa maquiagem. Não, eu gosto de hate. Pede patrocínio da Souvenil, eu tenho contato. Eu já falei várias vezes. Gente, vai ser um sonho. Juro. Cara, vamos, Souvenil, cadê? Souvenil, me patrocina. Você sabe que eu sou embaixadora da Souvenil, né? É? O meu tom é N3. Ai, me consegue umas tintas pra pintar umas paredes lá em casa com o meu corpo. O meu tom é N3. N3? Eu pensei que era o calcita laranjada. É porque na Souvenil a gente não fala com números. A gente fala com calcita laranjada, meia luz, mantra. Tem a cor mantra. Vamos pegar a sua casa de mantra? Eu quero mantra místico alucinante. Alucicraise. Alucicraise. Isso não tem ainda, mas aí você pode criar uma cor, já pensou? Ah, eu vou fazer uma linha criada. Qual é o maior galão da Souvenil? É o de 32 litros, eu acho. Ah, então dá. Tem um negócio de 32 litros de tinta? Quantas makers é isso? Mentira, pesquisa aí. Vamos ver pra gente dar fake news. Vamos. Não vai falar que essa prisa, a Shona tá aqui. Ah não, mas a gente dá fake news no programa. Não, é verdade. Tchau, gente. Tchau, gente. Certo, aqui a gente costuma falar sobre liberdade. Não. Aqui o nosso… Olha! Nossa! Que isso? Meu Deus! A mudança de expressão! É sobre isso. Até o ar respira diferente, olha. Até você vê que ele já tá… Gente, eu não consegui achar. Consegui ver aqui. Quanto rende um galão de 18 litros de tinta? Não, peraí. Deixa eu pegar aqui. Ah, pelo amor de Deus. Você quer dizer que rende umas quatro maquiagens. Depende quanto rende. Você vai botar quanto de água? Não, gente. Eu vou aplicar direto o latão da tinta Souvenil. Gente, sério. Souvenil, se você estiver assistindo aqui, meu sonho me patrocina. Você tá falando o nome da marca. Não, amiga. Mas eu vou usar o quê? Coral ou Souvenil? Mac. Vai usar Mac. Mac é o nome? Apple Cosméticos. Não. É… Lux Color. Lux Color. Lux Color. Vamos! Eu amo. Eu gosto da… Onde você compra maquiagem na Talkstock. Mas não vende tinta na Talkstock. Não, hoje você compra maquiagem na Leroy Berro. Na Leroy Berro. É verdade. Eu falei errado. Eu acho que você tem que se apropriar. Você tem que se apropriar desse meme. Eu vou me apropriar. Eu amo. Sabe, igual eu tava te falando lá em Curaçal. Fala. Você conta a sua história. Ai, tá com isso. Pra que eu falo? Você conta. Conte a sua história. Você apropria da sua história. Você apropria da sua história. Vai, um lacre. Vai ser um recorte. Eu gosto. Fala pra câmera, vai. A gente vai colocar uma música emocionante. Eu tava num momento difícil da minha vida. Não, eu falei que ela tava, tipo assim… Não, a voz é emocionante, meu amor. Vai ser um recorte com fundo de música triste em alta, pra bombar. Não, mas aí tem que falar olhando… Quer dar um tiro no tesão? Olha pra lá. É, não, mas só que eu vou falar a verdade agora. Quando a gente tava em Curaçal, eu te falei que a gente tem que se apropriar da nossa história. Porque existe muito hate, existe muita coisa, muita gente falando mal. Mas ninguém sabe o que a gente tá passando. Então se apropriada. Vai, eu sou recorte. Se ela vai ter que voltar. Pera. Ela tá vindo. Ela tá vindo. Ela tá vindo, meu Deus. Ela precisa falar. Tá chegando uma música clássica. Tá tipo uma mesa branca aqui. Tá chegando. Vem, Sheila. Vem, Sheila. Prepara o fumador. Ninguém pode te cancelar. Senão você e você. E depois, você mesmo. Então quando alguém estiver falando mal de você, se olhe no espelho. Se aproprie da sua própria história. Ligue o seu celular. Coloque uma camiseta branca. Uma maquiagem tranquila. E faça um novo corte de cabelo. E se aproprie. Conte a sua versão dos fatos. Não deixe com que páginas de fofoca te cancelem. Porque, todo mundo junto, só eu posso me cancelar. Todo mundo junto. Só eu posso me cancelar. Tem que falar três vezes pra ser certo. Só eu posso me cancelar. Só eu posso me cancelar. Só eu. Era três. Era três. Cinco patos. Nossa. Nossa, Sheila. Eu fiquei emocionada. Nossa, o clima mudou totalmente. Sério. Parece que eu recebi um passe agora. Jura, amiga? Aham. Nossa. Eu tô assim, renovada em Sheila Cristina. Sheila. Você está aí? Você está aí. Sheila. Gente, mas eu falo pra vocês agora. Eu falo a verdade. Aqui a gente tá num momento muito contraído. É tudo mentira, então? Era uma hora e 14 minutos de mentira. É tudo mentira. Uma hora e 14 minutos de mentira. Dez e dois. Dez e dois. Mas falar uma coisa pra vocês aqui agora sobre essa construção de Sheila Cristina e tudo mais. A gente tá num momento muito de desconstrução. Descontração. Descontração. E eu nunca faço isso. De verdade. Eu nunca aceitei ir em podcast nenhum. E tipo, ai, colocar a peruca, fazer uma brincadeirinha, nananã. Eu não aceito. Já mil vezes. Já falo, ai, não precisa. Só faz uma maquiagenzinha e coloca a peruca, não sei o quê. Eu respeito muito Sheila Cristina. E eu falo que ela é como uma entidade na minha vida. Porque, tipo assim, realmente, isso que você falou de mudar a forma de respirar... Óbvio que eu tô brincando, nananã, não vem. Mas quando eu tô maquiada, que eu tô no processo de maquiagem, quando eu tô colocando a peruca, quando eu tô me vendo como Sheila, isso acontece. Eu não vejo, tipo, ai, o pessoal fala, você vê a Sheila como um drag, como uma personagem, como o quê? Não sei. Eu me inspiro muito na história de Jorge Lafon, Nossa Vera Verão, que falava que Vera era uma entidade. E eu sei que eu tô milhões de quilômetros desse lugar, né? Eu acho que, tipo, o Jorge, pra mim, é uma das maiores inspirações. Mas eu me inspiro nesse sentido. Eu respeito muito o que Sheila representa e essa entidade que me possui toda vez que eu coloco a minha peruca. Amo. Nossa, que bonito, né? É. Fiquei sem palavras. Isso é difícil pra mim, que sempre tem alguma coisa pra falar. Sem palavras. É bonito isso, porque no fim das contas... Você se entrega ao personagem, o personagem se entrega a você e você tem o melhor dele. E você só vive. E eu acho também que é entender que é uma construção, né? Todos os dias você acorda e pensa. Como é a voz da Sheila? Como ela se porta? Como ela vai aparecer na internet? Cada detalhe? O que ela faria? Cada maquiagem, cada pincelada. Cada toque na peruca? Como ela levanta? Como ela levanta? Como ela se porta? Como ela cruza os braços? Como ela gasta? Agora a gente vai virar uma semente. Vamos lá. E cresce. Ai, meu Deus. E cresce. E vai nascendo como uma pequena árvore. Ai, meu pai tirou foto minha até os 16 anos. Meu pai tirou foto minha até os 16 anos. A evolução dos 35 anos. Vai ser assim que eu vou falar. A evolução de Sheila e Cristina. Ai, por favor. Quando a gente tiver um filho, a gente tem que tirar um filho. A gente tem que tirar uma foto todos os dias. Eu não aguento. Que ridículo, que ridículo, cara. Sério, que ridículo. O nosso podcast tinha a pretensão de ser sério, sabia, amigo? Quanto? Em que momento? Nossa, tava tipo... Ai, a gente para de gravar quando a gente sente que já tem pelo menos um corte. A gente teve vários aqui. A gente teve vários. Com 1 minuto e 17, ó. 1 minuto e 17 de gravação. A gente tem 1 minuto aqui. 1 minuto e 17. 1 minuto e 17. Tô perdido. Tô perdido. Meu Deus. Amigo, e tá. E assim, o que você pensa assim pro seu trabalho? Muito bonito isso que você falou da Sheila. Mas você acha que... Eu tava falando sério, cara. Você tava falando super sério. Foi a primeira vez que eu falei sério. Tá vendo? Meus olhos arejaram. Nossa, quer continuar no Papo Sério, então? Pra gente ter um momento sensacionalista? Vai pro Tariano. Uhum. A better or not. Essa eu não achei tão emocionante. Just to be too quieto. Tem que ver se a gente tem os direitos dessa música. É How to Free, filha. Acho que foi boa. Eu já botei aqui no YouTube. How to Free. Pra não cair já. How to Free Dramatic Music. Senão cai tudo no YouTube. A gente não ganha. A gente nem ganha. Porque não tem nem view na direita. Mas é isso. Não, gente. Tem 50 views. Tem 50 views. Pelo amor de Deus. O meu vai ter 200. Não. Por favor. O seu vai ter mais de mil. Não. Não joga lá no alto. O seu vai ter pelo menos 67 views. É isso. Não, eu jogo pra 66. Então tá. Ah, eu gosto do 66. Esse símbolo aqui, ó. Tem várias coisas escondidas. Vai, mas explica qual que é o conceito da sua marca. O conceito da minha marca? Porque você sabe que ela é de direita publicitária, né? Ah, na verdade isso é um olho num triângulo. Não, não. Não se explica a arte. Ah, tá. Você tem que entender. O que você entende disso? O que você sente? Eu acho que vocês se inspiraram naquele negócio lá da Beyoncé, né? Isso. Você sabe que a gente é a Illuminati, como a Beyoncé. É a Illuminati, é isso. É, gente. Isso é óbvio. Mas eu não sou. A Sheila é. É isso. Toda vez que eu vou nas sessões, quando eu vou, eu tenho que ir montada. Então quando você vai na igreja, você vai de Sheila? Na igreja não, né? Loja. Não tô falando de igreja? Não, amiga. Ela é maçônica. É loja. É, amiga. Ah, é loja maçônica? É loja maçônica. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Nem sei se eu posso contar isso, mas eu vou contar. O meu avô, ele já foi maçom. E ele optou por sair, porque ele fala que… E tá vivo? Não, ele morreu. Ah, por isso? Mas ele morreu por isso. Ele morreu há muito tempo. Há pouco tempo. E ele foi maçom há muito tempo. Mas o que que tem? Deu ruim alguma coisa? Ó, é uma fala do meu avô. Eu não conheço. Eu não sei como que funciona. Nada com a gente, viu, galera? Nada com a gente. Nada contra. Tem até amigos com a louca que tem. Mas o meu avô, ele falava que tipo, ah, eu não gosto não. Que é só negócio pra todo mundo tirar dinheiro dos outros, não sei o quê. O povo fica pra obra, não sei o que lá. Ele falava desse jeito. Ah, mas toda religião… Eu queria entender. Como que foi, sabe? Eu perguntava várias vezes e ele não me respondia. É porque tem muitos segredos, né? Tipo, uma seita não é uma seita à toa, né? A gente não fala as coisas. Ah, mas ele podia ter me falado, né? Eu sou o neto dele. Cara, eu… Será? Deve ser coisa pesada. Com certeza. É, porque daí eu estaria falando agora no podcast, né? Então por isso que ele não contou. Exatamente. Você contaria um monte de coisa. Ele já tava vendo na frente, já. Ele tava vendo. Você contaria um monte de coisa que eu não ia poder. Aí depois você ia ser perseguido. Será que tem visão? Tipo, visão de Raven? O meu avô tinha isso. Ah, tem. Isso aí é o dom da clarividência, né? É, daí por isso que ele não falou pra mim. The Seven Wonders, esse é um dom. Você já assistiu American Horror Story, Colvin? Não, eu quero assistir o novo. Vocês estão vendo como que vai ser? Tem outro? A Kim Kardashian tá escalada. Ah, esse é da Kim Kardashian. A American tá. E é uma coisa assim… Os cartazes estão belíssimos. Bota aqui, produção. Os cartazes estão belíssimos. Sério, tá tipo assim… É incrível. Eu não gosto de ver nada de terror. Aí o Caio falou pra eu assistir esse, porque eu gosto do tema bruxa. Mas American… Colvin. O Colvin é muito bom. Aí a gente fica brincando de Seven Wonders lá em casa. Tipo, ai, qual o seu Wonders? Sabe? Então, eu não assisti. É muito bom esse, é muito bom. Foi o único que eu vi. Tive. É Sabrina. Aprendiz de Feiticeira, não? Que chama? É Sabrina. Sabrina é muito legal. Eu gosto muito do gênero de terror. Eu odeio. Eu tenho medo, mas hoje em dia eu consigo ver como trash. Você fala. Eu odeio. Não, eu odeio profundamente, gente. Sério? Sofrida já basta a vida. Pra quê? Nossa. Eu sempre conto essa história. Acho que eu nunca contei ela aqui. Quando eu fiz 18 anos, eu resolvi ver o chamado. Na primeira morte, eu quase arranquei o meu dedo, que eu tava com o dedo na boca. E aí eu abaixei o boné e passei o resto do filme inteiro olhando o chão. E depois eu sofri… Por que você não saiu da sala? Porque eu tava com mais outras pessoas. E aí eu sofri quando deu 24 horas depois, 7 dias depois, 1 ano depois. E eu fiquei sem dormir com a televisão desligada até mais ou menos uns 25 anos. Meu Deus. Eu morro de medo de terror. Morro de medo. Eu amo. Eu sei isso em casa, sozinho. Eu tenho pavor. Não. Mas se tiver a ver com o espírito, não tem problema. Gente, agora, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu preciso energizar a minha casa. A gente depois dá uma receitinha. De verdade. Porque deixa eu te falar. Ontem, ontem, acho que foi a terceira ou quarta noite que eu dormi lá. Porque você sabe, né, que eu me mudei de casa. E daí eu fui pra… Pra Curaçal. Fui pra Curaçal e voltei. Agora foi a terceira noite que eu dormi lá. E essa noite eu tive muito pesadelo. De uma forma que eu nunca tive. Nunca tive. Tipo assim, pesadelos pesados. A ponto de, tipo, acordar e ter a paralisia do sono. E, tipo, conseguir visualizar alguém no canto do meu quarto. E, tipo… Mas você não perguntou se alguém morreu lá? É o Fussura. Eu não tenho. Você vai lançar um álbum? Ele tava te dando morango. Não, não. Tava falando sério, sério. Tava falando sério. Mas você viu a parada? Já aconteceu isso comigo? Não, eu tava de olho fechado. Tava meio que sonhando. Paralisia do sono. Eu tenho muito. Eu falo que eu tenho alguma mediunidade. Eu só não trabalho ela. Mas, por exemplo, quando você se muda… Eu também tenho alguma mediunidade, amigo. Não, você tem, né? Tenho, amigo. Aí você não tá gravando, né? Mas é Fussura. Ah, tá gravando? Tá gravando, cara. E a Fussura? Você não tem um hábito místico, por exemplo, de limpar a casa? Tipo assim, toda vez que eu me mudo… Um hábito místico, assim, de fazer faxina? Assim? Limpar o banheiro? Não, eu tenho uma dinheirista. Ah, e ela que é mística pra você. Ela é a minha mística. Não, mas eu acho que… Isso que eu tô falando, eu estou entrando nesse calço, porque eu acho… Você tem que me ensinar alguma coisa, soprar canela, jogar sal… Uhum. Tá com fumo e embora. Não, gente, minha casa é maravilhosa. Ela não tem… Ela tem muita energia boa. Uhum. Tem muita… Sério. Só tem que limpar. Limpa tudo. Amigo, vou te dar um incenso, te dar umas coisas boas pra você botar lá. Tá, tá. Entendeu? Mas eu senti muita energia boa. Ela foi das casas que eu visitei, foi o apartamento que eu mais senti. Tipo assim, olha quanta luz, olha quanta… Nossa, eu me sinto tão bem. Eu tô conseguindo respirar dentro desse apartamento. Então, tipo assim, inclusive o nome dele no apartamento é Apartamento Sol. Porque eu dei nome pros apartamentos e eu fiquei com o Sol. E o Apartamento Sol, ele tem essa solaridade, essa luz, essa energia. Só que nessa noite aconteceu isso. Então eu percebi que tem algumas coisas não resolvidas. Uhum. Entendeu? Morreu no máximo doido. O que é normal. Não, é um apartamento de 1972. Ah, história. É muita história. Eu pesquisei, é um apartamento de 1972, é um prédio modernista. Eu, como arquitete, eu gosto de, tipo, ir nos lugares e conhecer a história daquele lugar. Então é óbvio que aconteceram muitas coisas ali. Mas eu não acredito que também, tipo, essa história caminha comigo, entendeu? Então, tipo, é só liberar. Exato. Você tem que liberar. É isso. Você vai adorar a nossa casa. A nossa casa é de 75, é uma piscina oval. Oval não, redonda, assim, linda. Bem arquitetônica. Já, já a gente vai lá. Tudo. Aí eu posso gravar. Mas ela tá aqui mesmo. Aí eu tive umas fotos na borda da piscina. Ah, aí não dá. Porque aí você vai ter que pagar o direito de imagem da casa. Ah, entendi. A sua casa chama Sol, né? A nossa chama Redemoinho. É Redemoinho? É. É, e aí lá tem uma proteção específica. Não pode postar nada lá. Só a gente. Dancinha, principalmente nos stories, na parte de fora. Eu nunca vi você postando nada lá. Porque você não vê meus stories. Se você for ver hoje mesmo, eu fiz Vuk Vuk. Ah, você fez? Fiz um Vuk Vuk. Eu não acompanho mesmo. Ah, meu amor. É óbvio que não, né? Mentira. Eu acompanho sempre. Ah, você me restringiu. Eu restringi você. É, igual eu fiquei sabendo de algumas páginas de fofoca, né? Que restringem pessoas chatas. Fiquei sabendo disso também. A quem? A gente não pode falar. Não, eu não vou falar nome. Mas restringe algumas pessoas que acham que estão abalando nos comentários. É, estão abalando. Ninguém tá vendo. E não recebe uma curtida no comentário. Porque tá restrindo. Inclusive, é uma pessoa que eu detesto. Ai, que vontade de falar. Sim, a gente sabe quem é. Fala. Não, não pode falar, gente. Não pode falar. Não, of. A gente fala quando... Mas, saiba... Cadê aqui? Você está restrito em páginas muito legais. E você é o ó. É. Jesus. Acontece isso, gente. Ai, gente, eu vou falar uma coisa assim, sabe? Eu acho que o ódio, às vezes, ele é necessário. Eu também acho. Não gratuito. Igual a gente recebe muito ódio gratuito. Mas eu acho que... Igual eu trabalho muito na minha terapia. A gente tem que dar abertura pros nossos sentimentos, reconhecer nossos sentimentos e nomenclaturá-los. Sabe? Tipo assim, o ser humano, ele sente inveja. O ser humano, ele sente ódio. O ser humano, ele sente raiva. Sim. O ser humano, ele sente vergonha. O ser humano, ele sente amor, felicidade. E a gente tem que olhar pra tudo isso como sendo ser humano. Como sendo humano. Como sendo humano. E tá tudo bem. Então, eu sinto muita raiva, eu sinto muito ódio, às vezes. E tá tudo bem. Dessa pessoa específica, eu sinto muito ódio. É isso. Tem situações que a gente tem que deixar... A pessoa pede pra ser odiada. É, exato. Tem coisas que só um soco na cara resolve. Nossa, eu sempre tive muito medo de alguma coisa que acontecia na internet chegar pra rua. Mas nunca chega na rua. A gente dá um soco na cara? Não, ninguém nunca me deu um soco na cara. Graças a Deus, nem quero que dê. Porque se der, vai tomar outra. Eu quero fazer uma vilã, um vilão, né? Porque na TV, provavelmente, eu vou lá trabalhar como... Ou, sei lá, uma drag vilão também, pode ser. Vai, né? Que eles pegam e chamam. Porque, tipo, seria perfeito. Mas eu queria muito trabalhar. Mas você acha que você vai ser mais boyzão na TV? E eu tenho trabalhado muito isso no Wolf. Muito boy. Eu tô achando você mais hétero, assim. Uma vibe hétero top, assim. Não! Jamais! Eu acho que você é bem hétero. Não, não sou. Não, não! Eu só percebi que você era GLS quando você baixava a Sheila, né? Quando vinha a Sheila que eu voava… Que mentira! Que mentira! Tava pegando todos os boys lá. Tava mamando um, me chamando com cara de hétero. Mas a viagem não tinha só hétero? Tinha, mas eu pegava os locais. É, ele pegou vários locais. A bicha curou o coração demais. Ai, não só o coração. Algumas coisas voltaram estragadas. Caraca, cara. É essa hora que a gente tá vendo o quê? Dez horas, galera! Dez e meia! Não, mas o que que eu tava falando mesmo? Por que que a gente tá vendo esse assunto? É, não sei. Vamos acabar, gente. A gente tá falando sobre versatilidade, então, nessa parte desse campo… Versatilidade, coração… Você é versátil em todos os campos do Curaçal? Não, eu tava falando sobre ser vilã. Sobre ser hétero. Ah, tá. Não, eu tava falando sobre ser vilã. Você vai ser vilã em novela? Eu queria muito… Ah, por que que eu falei isso? Só pra gente finalizar esse assunto. Porque eu queria muito fazer uma vilã muito icônica na novela, e eu queria ser odiada na rua. Não deseja isso, não, ó. Ai, vim com guarda-chuva, né? Não! Se alguém gritar, tipo… Ah, não sei o quê! Não nesse tipo de ódio. Não tô falando nesse tipo de ódio. Calma. É tipo aquela menina… Como é que o nome dela que tá apanhado na rua? Pablo. Regiane Alves, porque batia nos avanços. Regiane Alves. Não, não queria… Ela apanhou na rua. Não, eu não queria apanhar. Ai, mas uma senhorinha com guarda-chuva correndo atrás. Mas eu entendo o que você tá falando. É tipo o Matheus Solano, que foi muito odiado, porque ele era tão foda como um vilão, que as pessoas acreditavam tanto no papel dele, que ele foi super odiado. É o Félix. O Félix. E que era o vilão mais amado, né? Tipo o meu movado favorito. É foda. Eu quero, eu quero muito, eu quero muito. Tipo assim, tá dando… Ai, você tem que parar de maltratar a Aninha! Sabe? Aham. Tipo, trata bem a Juliana! Aí você vai falar assim, gente, eu sou o Fábio… Aí eu vou ter que ir num podcast, tipo, me explicar. Tipo, gente, eu sou bom. Ah, isso é só uma pessoa… Ai, amigo, seria tudo. É isso. Seria tudo, você tem que explicar. Quando isso acontecer, a gente vai pegar esse corte e vai colocar… É tipo a Rita no avião. Aí vai colocar, e daí a gente vai fazer um… Um… Um vum. E daí, tipo, pá, cenas minhas maltratando meus avós na novela. Boa ideia. Você acha que maltratar a avó é digno? Eu acho que é a pior coisa que existe. É a pior coisa que existe. Eu também acho. Sabe, tipo… Maltratar idoso e criança. É. É a pior coisa que existe. É o Félix que abandonou um bebê no lixo. É. Aí eu não posso fazer isso, então eu vou maltratar meus avós. E o Marcelo Antônio que gostava de fazer banheirão. Mas isso é… Você vai ser odiado por isso? Olha, eu já falei que… Era o grande segredo da novela. Quem nunca fez banheirão? Quem nunca fez banheirão, levanta a mão. Eu nunca fiz. Eu nunca fiz. Você já fez banheirão? Com certeza, Caio. Nossa, que isso. Que isso, amiga. Ah, não, gente. Desculpa, então corta. Eu tenho certeza. É a sua, cara. Do passado, Caio, do passado? Que isso? O Caio do Rio de Janeiro. Amiga, pelo amor de Deus. Da meu e um. Ah, não. Que banheirão, amiga. Ah, eu já fiz banheirão. E hoje, se tiver oportunidade, ainda é fácil. É isso, né? A única coisa é que eu não frequento mais esses lugares insalubres. Mas se eu tiver oportunidade, eu faço. Ah, eu também. Brincadeira. Dependendo. Salubre. Qual o contrário de insalubre? É salubre? Salubre. É, então, tipo assim, lá em Curaçao. Quando eu morava na Alemanha. É. Gente, eu posso falar? Eu só descobri o que era banheirão aqui em São Paulo. Na Alemanha? É, lá em São Paulo. Na Alemanha. Na Alemanha. É porque existe um ônibus depois da Alemanha na minha vida. Mas foi quando eu mandei pra São Paulo, que a primeira amiga minha falou assim. Ah, sabe o que é banheirão? Bora no banheirão? Eu falei, não, o que é banheirão? É um banheiro grande. Um banheiro grande. É a parte que tem acesso à cadeira antes. Aí falou que tem até o código do banheirão, que a pessoa começa a fazer lá o negócio, aí vai, continua, mas tudo bem. Você chega… Não sei que hora vai postar isso. Como é que é o código do banheirão, gente? Tem um código, o cara tá lá mijando, é o que me disseram, né? É o que me disseram, né? É o que me disseram. Uma amiga… Aí meio que pega a mão assim e vai assim, ó. Ah, isso é um código bem explícito. Não, você tá muito explícito, amiga. Esse código que você aprendeu é o que eu pratiquei… Ah tá, o que eu faço? O que eu pratiquei, tá? Antigamente, outra época… Deixa aí, dá disso. É bem assim, você tá ali no banheiro… Geralmente acontece banheiro de Terminal. Lá em Curitiba, no banheiro de Terminal… Lá no… Já fiz lá no Capão Razo. No Terminal do Capão Razo. Quem é de Curitiba sabe. Aí eu tava lá no Terminal do Capão Razo. Aí tipo assim, você vai, você entra, você já entra na intenção, né? Falei tipo, tô com tesãozinho hoje, não sei o quê. Aí você entra, você fica ali fazendo o seu xixizinho. Não, dessa vez… Em pé ou sentado? No mictório. No mictório, bicho. Tem que estar no mictório pra estar com a bunda meio jalinha. Aquele mictório que tem gelo. É. Não, mas dessa vez o que aconteceu? Eu entrei. Aí tinha um boyzinho lá, que eu até que achei bonitinho assim. Não era de se jogar fora, sabe? Um pedacinho bom de carne. Aí eu tava ali, eu cheguei assim… Como que ele era? Ele era um pouco mais velho, meio careca, tá? Mas meio bombadinho e bem peludo. Tá. Sabe, tipo assim, bem ursão, carequinha. Eu amo homens mais velhos. Amo homens mais velhos. Se chamava Vicente. É, provavelmente. Não, mas ele tinha cara de Eduardo. Eduardo? Meu Deus do céu! Vicente. Gente, passou no tempo. Passou no tempo. Tá, aí você entrou lá e você viu o Vicente. Aí o Vicente tava lá. Aí eu fui e parei dois… Dois… Tipo assim, ele tava aqui. Mictórios. Tipo assim, eu parei aqui e ele tava aqui. E ficou um livre. Uhum. Aí você fica ali, né? Daí ele já fica olhando assim, ó. Já fica na intenção. Já fica olhando assim, entendeu? Aí ele vai dar uma mexidinha ali. Aí eu peguei tipo assim… Eu tô chocada, é assim que acontece. Eu sempre quis saber. Aí eu fiquei assim, ó. Sério, amigo. Eu sempre quis saber. Aí eu fiquei assim também. Aí o que que acontece? Eu não fiz nada. O que que eu fiz? Peguei do seu batom. Eu peguei e vim… Não, eu vim não. Ele veio pra cá. Porque eu tenho medo. Eu morro de medo de apanhar. Sabe? No sentido de tipo, cara, vai ver que ele só tá ali na intençãozinha, mas ele não tá querendo nada demais. Eu vou pra cima dele e tomo o murro. Não, vou esperar ele tomar o primeiro passo. Aí ele pegou e veio pro meu lado, não sei o quê. Tô chocada. Aí eu fiquei olhando já assim, ó. Aí eu falei, nossa. E tava daquele jeito. Nessa hora você já vê se quer ou não. Porque já tá daquele jeito. Aí você pega ali, começa ali. Uhum. Entendeu? Ajuda a fazer xixi. É. Dum, dum, dum. E daí… Ajuda a soltar a pedra, caso tenha, né? É. Aí depois você se evolui pra algo. Nesse caso evoluiu pra uma coisinha mais. A gente foi pro banheiro fechado. Eu amo. Uma coisa mais privativa. Nossa, que coisa casual assim. Mas deu tempo de escolher a cabine com menos papel higiênico sujo? Ou não? Entrou na primeira que foi? Entrei na primeira. Entrou na primeira? Nossa, então isso aí foi um tiro no tesão. Foi um tiro no tesão. Foi um tiro no tesão. Foi assim que eu tomei um tiro. Ah, eu vou te falar. Ó, o que eu perco tesão é quando entra na cabine e tem um cocôzão boiando. Não dá. Sabe? Ou papel… Ou um monte de papel caindo da lixeira, tá ligado? Aí eu falo assim… Ok. Nossa. Não, eu já ouvi muitas histórias de meus amigos. Mas deixa eu te falar. Nesse que eu fui, que eu fiz esse banheirão, eu não me lembro. Eu tô tentando ver assim, porque a minha visão era literalmente do chão. É, se conecta com a sua verdade primeiro antes de começar a contar uma coisa pra gente, por favor, então. Por quê? Ué, porque eu quero saber detalhes verdadeiros. É, então, esse detalhe foi isso. Eu não lembro do… Do… Quantidade de cocô. Não é higiênico, nem de nada. Eu lembro do chão sujo. Entendi. Hum… Eu lembro do chão muito sujo. Sabe aquele chão amassado de terminal? Não, total. E a bota, com aquela marca da bota, né… Eu… É, marca de pisadas. O Vicente tava de bota? Ah, eu não lembro. Ah, tá. Não lembro. Não lembro se ele tava de bota com quem ele tava. Mas alguns detalhes dele você lembra com certeza, né? Ah, e se eu ver ele na rua, eu vou saber que é ele. É, se ele sobreviver na academia… É, eu vou lembrar. Se eu tiver na academia e tal, não sei o que lá, eu vou lembrar. Então o Vicente marcou seu coraçãozinho. Marcou, amigo. Ah, não tanto, não tanto. Foi, assim, uma coisa que aconteceu. Foi, tipo assim, dez minutos. Ou menos. Hum… Só o tempo do coração ficar bem acelerado, assim, né amigo? Um tempo de um coito básico. É, um coito básico. Tranquilo. Coração ficou acelerado aqueles 15 minutos que você pensa assim… Caralho, vai dar muita merda, mas seu coração tá… Isso é bom, né? Às vezes pode dar muita merda, mas tudo que você precisa sentir é o tuk-tuk do seu coração. É o tuk-tuk. Tuk-tuk-tuk. Lá no Intestino Grosso. Então, gente, olha, muito obrigada. Gente, foi tudo, né? Ai, foi tudo. Você acha que a gente não falou alguma coisa que você queria falar e a gente cagou? Não, eu sou completamente um livro… Ah, alguma coisa que eu queria falar? É, sei lá. Não. Ai, eu falo tudo em qualquer lugar. Me sigam nas redes sociais, gente. Se eu não tiver falado alguma coisa aqui, eu vou falar lá. É isso. Fábio Mar… E o resto a gente vai falar no outro mesmo. Arroba Fábio Marques. É. Tem muita coisa que a gente tem que falar lá. Em breve lançamento do seu livro, né amigo? Comece a se odiar. É. Em parceria. Como desconstruir crianças de 9 anos. É, a gente pode fazer uma parceria, né? É. Existe livro em parceria? Claro que existe. Em collab? Fazer em collab. Fazer uma collab literatúrgica. Sabe que isso aí que você teve ideia foi a cópia da Tia Xandra, né? Que? Sério? Tá querendo desconstruir criança agora? Não, é porque daí eu vou fazer com você. Ah, então tudo certo. Entendeu? Eu não vou me apropriar. Você acha que vai se apropriar das crianças? Não. Não pode. Mas eu quero fazer o cheio para baixinhos. Tudo bem. Vou fazer aqui no estúdio de vocês. Nossa, tá bom. Aí eu vou ficar… A gente já falou. Vou ler duas histórias por… Sabe? Bem devagar… Tá convidadíssimo, amigo. Vai ser incrível. A gente aceita muito você aqui porque você entrou na seita. Ah… Ai, gente. Vamos dar as mãos. Vamos dar as mãos. Obrigada. Vamos ser gratas. Vamos ser gratos. Por tudo. Gratidão. Gratidão, amor. Gratidão. Muita felicidade. Obrigada mesmo. Coisas boas. Coisas boas. Energias limpas. Casa limpa. Limpa tudo. Limpa, limpa, limpa. Obrigada, gente. Beijo. Beijo. Obrigada, amigo. Foi tudo.